Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que dia temos hoje? Estou muito louca. Não posso. como se pode ser feito. Então, o que hoje nós fizemos? Nós não estamos decidindo. Falei que nós fizemos. Vamos lá no antena. Próvujemy a trinta de zim. Raffi que fazemos isso, como sempre. Ok, então, agora nós temos, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, você, 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 você... Mas não, eu já já tinha acabado. A você está no meio da rio? Você encontrava um pouco mais que você quer falar. Mas tenho que conversar com o vento. Ah, espera. O que é? 300 metros de nós. Então, você está na rio. Ele está na rio, Rafik, ele está na rio. Você está na rio? Eu tenho um pouco conversa sobre o vento. Ah, não. Ah, o senhor é. A hoje, o Grado Bic? Esses são dois? O que você está na rio? O meu local praticamente você está na rio, mas eu não tinha mais nada. Quero dizer que você está na rio. Eu acho que você ganha muito. Você não sente que você ganha. A gente que não pode se apressar. A gente que não pode se apressar. A gente que não pode se apressar. Piotra. É o que é. É o que é. Feroz. A por que não tenho medo? Fiu, fiu. Fiu, fiu. Obrigado. Batyk e Słona. Dobra, menu tworzenia. Punt więcej. Mas você deve fazer isso, para se acarar. Olá, Koshima Zaki, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Dobra, vamos falar sobre o que está aqui. Como é o seu interesse? Não é tão bom como você esperava? Talvez não tenha sido tão geniales. Talvez não tenha acabado de acabar com o seu pensamento. Não me senti não me perca. Não me perca. Beleza. Uma dúzia que eu percaiço de mim, para que você precise de 척unas? Não me perca. Não me percai. O que é o que eu preciso? O que é isso? Chupa tak. Zobacz jak tam odrosły. Certo, zachowaj czujność, poczekasz się rozwinie sytuacja. Aha, to nie, czyli wszystko na razie jest pozamykane. Jak już tam Rafik jesteś, to zobacz, może jakieś ciekawe zadania są. Ok. Tylko nie bierz tak na razie na... Dobra, dobra, powiem. No, bo żebyśmy się wnowu w jakieś bagno nie wpędzili, ja od razu patrzę tak, umiejętności nie, dziennik nie, mapa nie, zarządzanie. No tam, kto, komuś coś tam brakowało, w stodole pewnie się nudzą, bo tutaj w kuchni, tak, brak zadań po prostu ma. Na szwalnie i tak dalej, ale tu nawet nie ma nikogo zatrudnionego. Chyba nie, powinien być. A, tutaj na wydobyciu brakuje, w drewutni brakuje narzędzi. Dobra. Trzeba do drewutni zanieść. Dobra. Trzeba zrobicie siekierę i zaniesiecie do magazynu. Siekier kilka. Siekier, jak się robi siekiery? Siekier, motyka i tak dalej. Siekiera to chyba patyk i kamień? Kamienna siekiera. 10 patyków i 2 kamienia. Tak. A co do zadań, co trzy dostępne. Jedno zadanie to jest upolować sześć sztuk wron. Nagroda za to jest czterysta czterdzieści monet plus 120 reputacji. Kolejne zadanie. Mamy dostarczyć trzy wiadra. Nie wiem, czy będziemy w stanie, czy też nie. Jeden mamy wiadra. Mamy? No to nagroda jest dziewięć monet i dziewięćdziesiąt sześć reputacji. To mało faktycznie. To też nie wiem, czy się opłaca. A i kolejne, co to jest? Dostarcz kamienny nóż siedem sztuk. Nagroda to dwadzieścia siedem monet i sześćdziesiąt reputacji. To weź od razu tam noże, to nawet możesz tam na miejsce zrobić. 42 kamienne noże mamy. O, a z wiadra? 11. O, no to możemy trzy wiadra dać też tam. No to weź ten wiadra i tego. A wrony jak? Nie wiem, czy będzie łatwo, czy będzie ciężko je. Bo nagroda jest sowita. Ale wron jest więcej niż tych. Czy co, też mam te wrony wziąć? Bierz te wrony, ja idę na wrony polować. Dobra, no to wzięte wszystko. Dobra, to ja wziąłem... A, to też wezmę od razu te noże. No to bierz, nie wiem. To już Rafik nie rób, to ty z Damianem, Rafik weź te, 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 te. Wrony łapcie. Wrony, gdzie są brony, czekajcie. Kiedy było tych noży? Siedem? Eee, siedem, tak. A, widzę, że kilofy wróciłeś do mnie? Dobra. Arkusz, Adam na Dąbrowie, no kurde, jak zaczął grad padać, to okna aż pozamykałem. Może u mnie w dzielnicy się wypadało. A, no widzisz, no może, bo tutaj to w lewo faktycznie przeszło. Eee, akurat i to też tak było głupio, bo padało, potem nie padało, potem padało, potem nie padało. Wrona, to takie w lewo jest w łeb odwrócony, gdzie to się przybliżał? Marcina grzmiało i łuskało, że u nas też tam, właśnie na południu burza przechodziła. Ma, kurde. Tak, więc nic w porównaniu z tym, co się tam u Marka, RBR, stało tam w tym... No tak, tam to jest... Eee, w Gnieźnie. Nie, w Gnieźnie, nie w Gnieźnie, tak. O, tam to przecież aż... Tam, tam wygląda jakby śnieg spadł. Tyle gradu tam spadło. Mhm. Dobra, to ja sobie tu daję znacznik i lecę na wrony polować. Ile tych wronów? O, bałwan. To Paweł zrobił bałwaną. No i jest. No i jest. No w końcu zimy jest. A jak się bałwana robi? A to w dekoracjach. Aaa. Aha, wiem już ten. Dobra, wziąłeś te wszystkie... Ja idę na wrony polować. Czekaj, siadam. Ok, widzę, że Rafik już wziął wszystkie zadania, zaklepał. Tak. Ile tych wron, Pany? Eee, wron sześć. No. To spoko. Zaraz ogarniemy sześć wronów. Znaczy taką mam nadzieję. Dobra, to ja zrobię te nożyki. A tam są noże. Są już? Tak, tam jest czterdzieści chyba noży. Noże zapewnią oczekiwania oczywiście, niech spojrzy. No i takie rzemiosło to ja rozumiem, to zasłużone zaprawa. A to już Adam zrobił. Nadziejeż na tego szósta, daj mi znać. O, jest wrona. No i tak. No i tak. Tak, szybko te zadania idą. No, tam się stała masakra. Aktualnie byczność obrywa burzą. Tak, też widziałem, że tam właśnie od Kujaw jakoś tak szło w ogóle. No, nie, Kaszub. Od Kujawie Kaszuby tamte tereny przechodziło. Dobra, jedną bronę mam. To jeszcze pięć, tak? Dobra, to ja wracam do wioski. Znaczy ogólnie jak zobaczycie bronę, to możecie też polować. O, widzę. Tak, my się. Raz mi się kurde skończy, moja ta. Właśnie, i się skończy. Ok, powinno wystarczyć. Muszę jedynie jakiegoś patyczaka jeszcze złapać. Nie kamień, tylko patyki. Teraz sobie zrobić następne. Ogrzewanie. Co jest? Patyki mam. Tłomę też powinnam mieć. Co to, jedną tłomę tylko mam? Ej, jak to... Ale, ale o pochodzi. A no, na to wyglądam. Jak tu się skakało? Spacio? Ale on nie ma spacji. A! Bo on ma taką wybrakowaną klawiacę. Dobra, widzimy już. Bez spacji biega. Jak zobaczę kapitana Tadziowronę, to pozdrowię go od ciebie. No dobra, a kto to jest kapitana Tadziowrona? Nie znam człowieka? Też nie znam. To jest takie... nazwisko znajome, ale... Co tu bochana postawił? Ja? Paweł. A, to... skupany. Macie jeszcze jakieś wrony? Nie. Bo ja mam jedną dopiero. Nie ma skróbki, ani wrony, ani nic. I powiem wam, tych wron tu one se latają u góry, ale tak to ich tu nie ma. Dobra, idę na inną miejscówkę. Dobra, zobaczmy jeszcze, gdzie są wrony. Ujdę zobaczyć. Mogę filtrować, faktycznie? O, widzę wronę. Zaraz umrzesz. Ty. Wrono. Uk. Gdzie się widziałem? O, jest. O, jest. Chyba, że to nie wrona, no ale trudno. A ile mamy czasu? Oj, zabiłem. Na tą wronę? Nie wiem. Nie wiem? Furde, zimno. Coś zabiłem, ale... O nią chodź. Gołąb. No trudno. Po 60 metrów. Wrony są. To 50. A, bo ja muszę zrobić to śledzenie tego zadania, gdzie to to jest. Dziennik. O, za siłą. O. O. Dobra, jeszcze cztery wrony nam zostały. O. O. A się jedną dziabnąłem. O. 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 Tak. Ocieplam Damianowi hołupę. Co żeś mi Damian zrobił? Że on taki dobry dla ciebie. Kurde, dwa kamienie jeszcze, bo noża se nie mogę zrobić. Dobra, tu są. Bo mam okno z widokiem na jego chatę. Dlatego. A, rozumiem. Ja mam plan. Wykonam go sam. A pewnie, że sam. Tylko zaraz sobie to zrobić. Nigdy nie trafiłem. Tak. Dobra, to już nie łapcie, bo już mądwię. Tylko nóż se muszę robić. A już przez koło polowałeś? Tak. No to brawa, tak. To idź i zanieś. No idę. Lec zachodem słońca praktycznie. O. Nie ma mojej sprzczały. Dobra, to odno. No ale czemu nie ma tych wron? Przecież je upolowałem. Jeszcze dwie. No ale dwie upolowałem właśnie. Może nie zebrałeś. Mówiłeś, że cztery są do upolowania. Pamiętaj, że dwa kawałki mięsa bierzesz z jednej wrony, ale... Ty stiągujemy na wronę. Jeszcze dwie wronę. Jeszcze dwie wrony. Gdzieś. Ja teraz dwie upolowałem. O. Tylko czekajcie, bo ja muszę coś zjeść. Bo ja zaraz umrę. O. A to czerwone to co to jest? Co czerwone? No ten pasek czerwony. Czerwone to życie. Życie. To czemu mi tak ubywa? No bo zimno jest. U mnie też ubywa. Dobra. Dwie wrony. Jeszcze jedna wrona. A jak je podnieść? Najlepiej? Nożem. Nożem? Mhm. Tak, trzeba je oskurować. Odwrócą. O. Wracają. To lądował bez podwozia na ołkęciu. Tu jest prawdziwy nip. Kurda, odleciała. Wrona. A, że ten wrona. A, no to już. Czy ta wrona jeszcze jedna jest? Dobra, przyleciała. Już nie żyjesz. Tak, już? No czekaj, tylko ją zastrzelę. Jeszcze dużo przed tobą. Dobra. No już ją zabiłem. No i bardzo dobrze. Zwracam do wioski. Dobra, idę do tego... Derwana? Gdzie on jest w ogóle? Nie, teraz to już nie idź. Trzeba rano pójść, bo on będzie spał teraz. Aha, no to idę do domu. No, idziemy zaraz spać. Tylko nie wiem, gdzie mam dom. Zgubiłem się. Gdzie jest nasza chata? Mapa. To zależy, gdzie żeś trafił. A my mieszkamy gdzie? W Piastowinie? O kurde. O kurde. Pomiędzy... Pomiędzy Piastowem... Nad Piastowem. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie jestem. O, właśnie idź prosto. No idę. Dobra. No i zaraz trafisz. Jeszcze pół kilometra. Dwieście metrów. Jak dwieście? O, znalazłem... 180. Pantyk? O, królika znalazłem. Znalazłem... 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 Ale powiem wam... Wariaty lubię grać z wami w tego... W dynastu. O, już biegnie. Nasz bohater. Dziennik... Nie, ekwikunek... Chcę zobaczyć... Czy coś mogę zjeść? Ekwikunek będziesz jadł... Czemu? Dobra, dzień. O! Jaki ten bałwam brzydki. Ciekawe ci się rozpuści. Nie, znaczy na wiosnę tak. Dobra, ja wbijam na kwadrat. Odpalam sobie... Kociołek? Nie kociołek, to drugie. Coś mogę tworzyć. Możesz. To co, idziemy przestać się? Tak. Idziemy. Czekajcie, bo... Ja muszę sobie jakąś babkę wziąć lekarską czy coś. Mam coś w ekwipunku? Nie w umiejętnościach. Cykoria, na co z cykorią? Chociaż ja w ogóle nie mogę iść spać. Czego nie możesz? Nie wiem, nie reaguje mi na łóżko. Na razie, tylko ja czekam. Pewnie Rafik jest gdzieś koło ciebie. Nie tylko. Dobrze, że ten Rafik taki wyrozumiały jest, bo przecież... Ja zaraz umrę normalnie na umarcie. Śpij następny dzień, następna pora roku, nie? O, to jeszcze... Jeszcze ten... B79. A czemu nie? O, jestem gotowy do spania. A ja nie mogę. Jak ty możesz spać iść? Nie wiem. No nie mogę iść spać. Kuuurle. No tam daję na łóżko i komar, nie? No właśnie daję na łóżko, ale tam nie ma żadnego prompta, żeby iść spać. No to... Czekaj. Ja już się nie mogę wycofać. O nie, jest. Mogę się wycofać. O, też. O, też. O, też. A, już. Chyba musiałem zginąć. Serio? No. O, śnieg pada. Dobra. Dobra, teraz mogę. No dobra, Rafik. Ale pokora. Dobra, idę się napić. No i namówiłeś, Adam. Dobra. Czyli już się wyjaśniło i jak jestem blisko śmierci, to nie mogę iść spać. Możesz. Rasa, porządnie. Dobra, kto idzie do wron, znaczy z wronami? Mogę przejść się. Przejdziesz się, Paweł? Dobra, to ja się idę nabyć. Znaczy w grze, bo w realu nie piję. Małe chulości. Widzisz, Paweł? Tak. Czemu ja się oszukuję? Dobrze. No teraz tak, tak na mnie patrzy. Paweł. Rafik jakoś dziwnie chodzi za twoimi plecami. Rafik, ile to twoje ma? To dziecko? Pewnie roczek będzie. Dobra. To chyba z poprzednio zimą zakończeniem. Adam, zamarzłeś? Nie. Nie. A teraz ty obok, obok Adama. Jak braciak. Ty do co za chłop. Ty jak ja cię tu zaraz lutnę, ty kurde. I będziemy się lać. Ufili mnie. Wiesz, nie. Będzie mnie tu młotkiem nawalał. Co za chłop. Dobra, to leć Paweł do tego drewniana. Dobra. Ale dostanę te bronki? Nie musisz ich mieć. To było przypadkowe, Adam. Dobra. Skoro nie muszę ich mieć, to mogę iść. Dobra. I zobacz tam jakie mamy zadania następne. Dobra, może faktycznie, bo trzeba trochę trochę, słuchajcie... Dobra. Ulepszyć. Ulepszyć. A właśnie, bo Rafik mi chaty rzeźbiłeś. No kolejne ściany ci na razie polepszyłem, ale jeszcze trochę brakuje gliny. Daj ocieplenie. Aha, nie ma zaprawy. A z czego się robi zaprawę? Z gliny i słomy. Słomy nie mam. A dobra, a kto mógłby robić zaprawę? Rafik. Nie. Tak, gdzie się robi zaprawę w warsztacie? W chlewie. Chlewie? Tylko? Tylko. Czemu w chlewie, bo zaprawę się robi? No, że ma ściany z tego? Jest z tego. Damian, bo zazdrościć. Z takiego czegoś na G? No, w sumie z czegoś na G, tylko że to się nazywa jak glina. Hehehe. Z gądu masz. Kurw więcej, trzy pochodnie sobie stworzymy. W stodole się to robi. Potrzeba... dziesięć słomy i dziesięć gliny. Dobra. Mamy glinę. A jest ktoś, kto u nas kopie glinę na przykład? Tak. Tak, tak. Chyba tam ktoś był. Jest, jest, jest. A, to jeszcze trzeba teraz zbieracza. Gliniarz i prokurator. Tak. Chata wydobywcza. Okej. Kamień, glin... No tak. Glinę głównie i słomę... A, i słomę też zbiera. Dobra. Tak. To nawet można trochę kamieni teraz wbiąć. Udam mu, żeby słomę też dawał. A może Panny następną patę bymy wybudowali? Ale dla kogo teraz? Właśnie jakie teraz robimy? A, drewutnia ciągle ten. Trzeba... Wiecie co? To ja bym kogoś do... Faktycznie już zatrudnił... Jak w ogóle z domami? Jeśli chodzi o... Dobra, brony zaliczone. Obrony zaliczone, Rafik. To ty wszystko? To na drzewo nie ocieknę. Mały... Dobra... Tu się nie zmieści. Tutaj się nie zmieści. Tak? Dobysława. Wiecie co? To ja pobiegnę, spróbuję zatrudnić kogoś... Do warsztatu. No bo już możemy. To może wybudujmy jeszcze jedną HC. Wiecie co? To wybudujcie, bo i tak jest jedno miejsce u Dobysławy. Ale to w razie wół. No, dobra. Doblice ogłoszeń pusta. A, bo tutaj są drewniane narzędzia... Mogłyby... O, kamienne. Rapik, weź nam postaw chatę. Eee, jaki mały czy duży? Znaczy prosty, średni w sensie. Może już te średnie klepmy, nie? No to dobra, niech by to średnie, bo do tamtego potrzeba nam jeszcze prawie dwukrotność. To może sobie pozmieniajmy pałupy. Ale to sobie, to jakby to już te największe. No to już Adam na spokojnie, nie? Dobra. Dobra, gdzie ten domek postawić? Gdzieś tutaj? Gdzieś koło domu, bo tutaj mamy dzielnicę przemysłową. Nie, nie na fik. Dobra, idę, idę, idę. Myślę, że gdzieś... Nie wiem gdzie. A nad wodą komuś postaw, no. Dzieńko, gdzie miał ładne widzenie. Nie, no nad wodą, to może my się tam przeniesiemy wówczas. A, no już. Włączyła pazerność. No i tak daleko od tego wszystkiego. No czekaj. I tak tak koło… Tym, 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 tm, tm… Nie tam, Raffik! To jest ta dzielnica przemysłowa. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś tu? Não há nada de vergonha. Não há nada de vergonha. Então tudo isso já fizemos. Raffi, eu acho que... Vamos lá. Co... Co... Um... Um... Não... Não... Jeden facet... I akurat... Za przeproszeniem... Fujaranie facet... Który nie potrafi nic zrobić... Nie potrafi majsterkować. Reszty Kubity... I idę. O, temam fajną... Bo Raffi już jedną tam, wie... Dobra, wybudujcie faktycznie szybko hałupę... Ile wam pomóc... To zatrudnimy, bo to fajna jest jedna kobita, która by się nadawała do kuźni. Mój Mira... Chyba, że może ją poderwę? Ona wpadna jest... Kurde... Czekaj... No zrobimy... Kurde... Czemu ja tu nie mogę? Ten obiekt nie może tu powstać. Plac... Co? Blokuje coś... Nie wiem, czy te drzewa nie blokują... Tak... No to... Raffi... Ja tutaj podrywam, także cicho... To za pierwszym razem się nie uda... To... Eee... Dziecka mam na wysokości... O... O... Może coś tu? A dawaj tu! Chyba to teraz... Quero que tem um boimira? 12 caminhos. Quero que... A ele tem um boimira. Então, se eu derrubar o boimira, ele vai pegar ela para o seu dach. Sim, sim. Sim, sim. Ele vai pegar ela para o seu dach. Esse Rafi, já se não tem seu, seu... ...e seu, seu... Morrer com o Rafa? Eee... ...não... 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 ...não vou fazer caminha. ...não precisa de 12, não é? ...não... ...não... ...não não tem novas caminhas? ...não... 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 ...não só... Sim, não é? Sim. Não há caminha. Eu tenho 26. Então vamos lá, Paweł. Não, você pode ir para mim. Não, você pode ir para mim. A onde você está? Eee... Na drodha do miasteczka. Não, você está aqui. Você está aqui no sentido ao... Você está em torno. Você está aqui no sério. Sete aqui... Eu sou o médico. Não, não. E não é o maior foto com o pedro. Não, Deus. Próximo. Não, não descoberta em um carro. Ok, ok. Mas. No to nic, nie zwoio, dobra. Não posso ainda biega. Ainda não é ruim. Então Rafik tem aqui. Eu já biego. Onde está o dom? O que você precisa? O que você precisa? Sólo do que você precisa de mim. Acabou-se, Piotrek, você já viu o que você já viu. Dobra, e de reszta, eu vou voltar para isso. Acredito. Estou agora. Estou no arcoço. Estou no arcoço. Estou no arcoço. Você vai tomar as ruas? Não... Não estou a melhorar. O que é isso? A, aqui estão construindo a cháufa. A falta de patas e cháufas. Ok, eu vou. Ok, eu vou. Ok, eu vou. Ok. Tudo bem. Ok. Eu sei que eu deveria ser mais fácil, mas... ...não... 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 ...não? ...não... 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 ...14... ... Não sei. O que a fábrica deu? Eu vou fazer isso. O, 400ml. Sim. Sim. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 40ml. A, eu vou pegar aqui. Ok. Eu vou pegar aqui. Boa... Algumwvale! Eu Internet! Vou pegar aqui! Głabbiamo! Co é bueno? É bom, vou volver! O que é isso? Não, eu preciso. Não, eu preciso. Eu já tenho. 4, 8. 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 10. 10. Então, eu volto. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer uma pauta que eu vou fazer. Mas eu vou fazer a vida. Mas eu vou fazer uma pauta que eu vou fazer. Não é uma pauta que eu vou fazer? Sim, sim. Não, não. Dobra, eu tenho que ter feito feito. Já? Conhecer? Ou você tem alguma coisa? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. 4 patas. 4 patyki. 4 patyki. 4 patyki. 4 patyki. Coś jeszcze? Już wszystko? Wszystko. No tak, wszystko. No to mieszkańca jutro jeszcze wezmę. Także na razie idziemy spać. No i zaraz wiemy. Czekajcie, bo jakichś narzędzi brakuje. A no widzisz. Trzeba teraz o to zadbać. Zarządzanie. Już wam mówię czego brakuje. W drebuti ciągle siekier. Trzeba siekier teraz narodzić. Co to ja tam? Ile tych siekier? Ile tych siekier? No i da damy radę no. W zasadzie. Kamienna siekiera. Czyli 10 patyków. 2 kamienie. Dobra, to kamienie trzeba nazwać. A nie, kamienie są. Tak, bo trochę pozbierałem ich. Trzeba tam jeszcze zatrudnić tego zbieracza do tych kamieni. Żeby więcej zbierał. Mamy 44 kamienie. To będzie... Ile tam było? 2 kamienie. Czyli 20... Nie czekajcie, bo się pogubiłem teraz. Kamienna siekiera, tak? Mhm. 2 kamienie, 10 patyków. Czyli 40... Kamieni i... 400 patyków. Nie no, też nie ma bez przesady. Zaraz zatrudnimy osoby do tego, nie? Żeby robiły. No to czekaj. Dwa kamienie to będzie... 10... 50 patyków, dobra. 10... I patyki. A ja tutaj z dwoma... Cześć Agromarian. Cześć Agromarian. Siema Agromarian. Siema Agromarian. I 50 patyków. Agromarian Siemka. Chyba... Naprawdę nie oglądasz, Piotrek, tego co my tu robimy. Jest i kuchnia, ja nie rozumiem. Dobra, gdzie te siekiery dać? Do magazynu. Tam gdzie są, ten? Tam gdzie drewno, tak. No dobra. Tam gdzie drewno, tak. Tam gdzie drewno, tak. No dobra. Kamienna siekiera, w zdjęciu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czyli teraz brakuje... Pyk... Czego brakuje? Nie wiem czego. Kurde, czego tam brakuje? No, Damian. Wlazłeś mi. A, Sorkin. A, Sorkin. Dobra, to weź zobacz. Czego tam brakuje. To ja nie wiem, bo ja się na tym nie już z tego wychodzę. Ja tego nie ogarniam, tych zarządzań. Tutaj tak, w stodole nie ma, ale tu zasobów. No to to logiczne, że zimą niewiele. Ale tu nie widzę, żeby czegoś brakowało. Oprócz zasobów. To tylko chyba zasobów, wiecie? Tak. Ta telewizora w ósmym wieku. Ojej. Próbuję się, że w powieście. Gdzie są jeszcze te siekiery? Siekiera, motyka, bimber, szklanka, w nocy, 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 w nocy. Dobra, to nie ta parę. A, cztery, sześć, czyli trzydzieści. Nie, trzy zrobię, dobra, czyli trzydzieści. A co robisz, siekierę? Jeszcze siekierę, jeszcze dorobię, bo akurat mam trochę, wiesz, kamieni. Eu tenho 5. Eu vou dar um 5. Eu também vou dar um 5. E a gente vai ter um pouco de tempo. Não. E 3. A gente vai ter uma coisa assim. A gente vai fazer uma coisa que eu não gostaria. Para fazer uma coisa dekorada. A gente vai fazer um pouco. Mas não tem que se expandir. Eu vou colocar. A gente vai ter um pouco. Não, mas não tem que fazer isso. Eu preciso que eu tenho que ter minuto relacionado com relativeza Mas não tenho nada, mas... A não, eu tenho 400 monedas Agora, eu tenho que pagar Poder uma criação Vamos fazer uma criação de homenagem Isso, porque eu tenho uma cria de uma cria Não tenho isso Como é que eu tenho? O que você tem? Você realmente precisa de todas essas pedras para você? Aquela tempura, ela tem de verdade! A nossa gente não é? MAMY! MAMY, nossa gente! O onde é aquela tempura? Má que ela apróba? Na quizzinha. A esta é! Mas eu vou fazer várias pautas. E agora nós vamos fazer 1042 de rendimento! Como. Eu acho que nunca o problema é de isto. Já temos um ralca. Se ele não derrhear com o R�. A previsão não já está tem mais de um problema. E aí vamos fazer um bicho do XIX e XIX que já está chegando ao R�. Seguir, agora você está em um problema. Eu não vou jogar no R�. O que é isso? A quantos de glin? Não, quatro. Não, eu não tenho... Não, não, não... Eu não tenho glin. Eu também não tenho glin. Eu também tenho... Eu tenho um comentário que se para a gente do café. Vamos lá. Mas você não pode ir embora. Um, ele vai ficar quieto e conversar com um idiota. Falta como um... Não, não, não. Mas aqui, entre as listas, que você tem aqui, a apisem do lado, são as duxas. 564. Como você tem uma base praia, a praia, a praia, a praia. A sua base é a... Não, não, não. Não, não, não. Pavel, a você está aqui no canal. Já, um momento. Você vai se mudar. aqui 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 ok eu acho eu acho que é eu tenho um . . . . . Obrigado. Não, não… Não, não vendas. Os caminhos não vendas. Por quê? Não, 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 não. Ok. Você vai ouvir um oso, cachorroso... Eu agradeço... Você vai ouvir, né? Qualamos, alguma coisa será que faci em caso? Nas costas tem? Tuvamos, alguma coisa é... Se que não vai ouvir uma coisa horrível por aí... Se que não vai ouvir isso a não vai ouvir isso? A, não vai ouvir isso? Eu já estou chegando... Uha, está aqui. O, você, Rafa. O, que ele tinha um o cantor. Eu vou ficar com cara de membro. O que você tem lá? Você coloca todos os espalhos sobre você? Ehehehe, tudo bem então, mantém os segredos. . E eu vou ver se o se meu estado. Ok, eu vou vou dar uma vizinha. O, o tocco me leva aqui. . Quanto? . . . . Do por de verão. 25. Ou. Ou. Ou... Não, não vou pegar os pomem. 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 Mas é apenas 21h20. Não vou pegar os pomem. Pomem. Não, não, não. Eu vou pegar. Alle, eu vou pry siçar�. Ok, eu conversava. Raffi, onde foi essa tua baixa? Neste bolta aqui... Não vicon. Vai realmente ar 엎dreste tempo thicker... Vamos mesmo? Não! Acha, tá. Pusco. Ok. Apenas na viosnę. Na viosnę, chyba. Ciekaw jestem, quando vai fazer o desafio de fazer o desafio. O, não é rápido. Não é rápido, mas você faz o desafio. Não, não, não. Mas você faz o desafio. Não é rápido, mas você faz o desafio. Não é rápido, mas você faz o desafio. Não é rápido. Ok, mas isso é um desafio. Ok, mas acho que... Tem um algum tipo de fios. O que é um? O que é um? É. O que é esse? Onde está? Onde está? Falei Do Bieluta Idziemy do zarządzania Do tej nowej faupy Co wybudowaliście No i on dalej ma ten list Do Bielut Nowy mieszkaniec No jakiś do Bielut Dobra, niech tutaj Może ty raczej z nim pogadaj Bo ja bym mu od razu bray strzelił Właśnie w tych zadaniach Niektórych z tych rozmowach Mogą być zadania ukryte Tak jak ja miałem z tymi burakami A czekajcie, bo tu jakaś sakwa jest Co by można na to na razie zlecić Dobra, na razie go wezmę do szofy rolniczej Dobra Aaaa, to jest chyba ten Dobra Teraz tak Tutaj, gdzie jest ta szofa rolnicza Do smacznego, Marcin Aha, Rafi Dużej bliscy Dobra, trochę się wzbogaciłem Co sprzedaś? Znalazłem winko Dobra, muszę iść chyba Dobra, to nie to Dobra, nie udało się Raymiry poderwać 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 Tak, właśnie, bo tu są jeszcze wokoło te opuszczone chaty Tak, właśnie, bo tu są jeszcze wokoło te opuszczone chaty To trzeba by poszukać To trzeba by poszukać Ja wiem jak to Mam pomysł Dobra Mam jeden pomysł Może się da nabrać na to Kto Dobra Wdych jest to Nie Nie wiesz o czym mówię jeszcze Ty kurde Ty się już tam zajmij Ja mam swoje sposoby Ty masz Dobra Mrafika Sposoby są najlepsze Ja wiem, ale muszę przetestować swoje Dobra Dobra Co teraz robimy? Broń czyścimy Jak broń czyścimy? Nosso quatermaster é um bom cara. Tenho bom dia! Co? Niezebrany? Nie, orośnie ozima. A wiesz, że to okej. Tam jest okej. Wszystko pod kontrolą. A ten chmiel? Wależebym, gdyby on wyglądał jak tajemniczy, rozmawiał jak tajemniczy, ale to, że jest to ona naprawdę tajemniczy. I sympatia wpadła. E aí 100% tem que precisar mesmo Não... Co... Ah, porque agora... Primeiro... Mas acho que... Mais um pouco... Ok... 1... 1... Você não põe seu nariz novas no meu negócio. Estou burcando. O, que você vai empurrar? O que você vai virar? O que é a mimo? O que é a mimo? O que é um bom? O que é um bom? O que é que é um jogador? Se você fizer um jogador, então... O que é um escritório? Ale... Jogoda... Borek... Ok. E... O que é tudo isso? Ok. Ok. Não tem apenas o que fazer em 100 dólares. Aha! Mésa, nós temos gente. 100... 200... Então, nós temos que ir para a casa. O! 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 Luleaux... C Materno era... Jajos... iki e eles há balance ou três. power é só你知道. Panda sobre ciens, резqueina... A... Isso é só muito. A… O, que é uma a yourahole? littleודעs, tenho que depois desse assunto. É a... É a a de pedaço... A... O que é que podemos fazer? Ser biały... Não. É... Bom... O que é que é? Mésso com sossem, formam de 10 gravadas eles... Então, vamos lá onde irá, para a cozinha. Pany, não temos cebola. Cebola vai ser mais rápido. Revenhány talerz, mięso e cebola. Talerza não é problema. A zupa? Burak, burak. Mísica. O, já vai ser feito feito. Não tem umar! Estou fã. Asi, está a pele stickia. A, vamos ascol outa no winters. Não temos? Chrence só até mais, não tenho. Já mais�? Não temosода? Não tenho mais? Galera. Então precisamos fazer miski drewnianas. O que fazer aqui, cara? O warsstate. O, já vou. Ok, onde é o warsstate? Mámos dois. Não, o warsstate tem um, o drevutinho tem dois. O warsstate tem um. O bicicleta e drevão. Fic, se você se se achou. Drewniana misca. A, então... A, então... ...móżemy fazer miski. Masz... Masz... Masz 90 drewnianos miski. Damian. A... No, então... ...móżna fazer isso para fazer. E fazer isso para fazer. Rafa, olha aqui... ...e não disse. Então, podemos fazer... ...masar, eu faço minha coisa. Compre. Certo, eu faço a agora. Eu vou fazer talvez... ...mumum... ...e não vou fazer... ...lumum. Coś, vamos. Fala de merce. Fala de merce é, hum... Fala de merce... Fala de merce. 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 Fala. Fala de merce. Então, vamos fazer um buraco de mięso. Tem muito marquinha, porque tem 44ml. Ou um gulasz. Não, não temos solos de mięso. O que é que é que é um bom? É um bom. É um bom. É um bom. É um bom. Ok, senhoras. Eu vou comprar um gulas. Tem. É um bom. Eu tenho sól. Não sei quanto precisar. Ok, senhoras. Sim, senhoras. Adão. Ok. Eu vou fazer um gulasz. Eu vou fazer um gulasz. Eu vou fazer um gulasz. Se eu fazer um gulasz, se ela vai fazer um gulasz. Porque já está um gulasz. Agora, há um gulasz. Ok, é um gulasz. Tem gulasz. É um gulasz. É um gulasz. Múma, eu vou fazer um gulasz. É um gulasz. Um gulasz, mais um gulasz. Ok, eu vou fazer um gulasz. Agora na 40%! É você mesmo? É uma vez que ela vai as esabar. É прям, deve ser. Acá é que é, só vai ficar. É isso mesmo. Ok, eu vou fazer um gula. Porque agora eu vou fazer um gulasz. Não há nada. Não há nada. Então, eu estou aqui. Eu sou o chão. Eu estou aqui. Eu estou com o chão. Eu estou bem. Eu vou beber um pouco. Então, se vai beber um gulasz, então, se você pode fazer um gulasz. Ou você pode fazer um gulasz. Ou você pode fazer um gulasz. E mudamos a proporção. Mais na gula. Mais na gula, exatamente. 40% na peixe, a mais na gula. 60%. Gula, você pode comprar. Também. E vai ser um bom dinheiro. Você pode fazer. Como roca falera. Mas agora não tem dinheiro. Então... Paweł, como você tem dinheiro? Eu já falei. Eu tenho... 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 Então... Eu tenho... Eu proponjo... Achei... Eu tenho... Um... Eu tenho... E... Hehehehe E se achar no Bahama Hehehehe K***a, ciekawe, czym ty na Bahama XII wieku dopujesz Ty baulutcom Klaff K***e, Damian Klaff Dobra, a kto tu jest? To jest Paweł Gdzie ty stoisz? Na środku, przy studni Rafik Chyba, jak mówi piosenka, spotkamy się kiedyś u studni Moneta Opuść Dobra, moneta Upuść Dobra Wszystko Zbiorka K***e, ma tacę zbieram Rafik, erosomanie, dawaj tu E k***e No czekaj On tam jeszcze... O, coś tam Rafik już coś tam ogarnę No to robimy, ja się domyślę Czekaj, jak to się robiło? Zobaczcie Eee Pralnia brudnych pieniędzy, Rafik Pralnia brudnych pieniędzy, Rafik Komu tam zimno jest? Pawłowi pewnie No Aha To Paweł umarł Piętnaście tylko masz? Ta Cię długo zastanawiałeś, żeby mi piętnaście monet dać? Tak 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 Um dia, um dia! Estou muito bom, cara. Estou na garra, quando a gente se arrumou. Co za chope, já perdiado. Não, porque eu vou abrir essa Coca-Cola, não? Ah, Coca-Cola. Diz gulasz que todos eles se abriam. Coca-Cola, eu vou abrir. Fantástico, Coca-Cola-stic. Audycja está em colocamento de produto. Dobra. Dobra, agora eu não sei mais. Dobra, co teraz robimy? Teraz bordeiro queixar. Wiesz co? Olga... Olga nic nie robi, bo ma... Zero lat. To nie moje. Ale wiecie co, co jest najlepsze? Olga ma wiek zero. Jest w dobrym nastroju, ale uwaga. Już ma doświadczenia na polu razy dwa i w kuźni razy dwa. Dobre jesteś Rafik, kurde. Powiem ci... Ary... Ty jesteś urodzony nauczyciel. I Rafik to tu jest człowiek orkiestra, co? Zobacz jak wypruł. Tylko ty mi zostaw moją tam... Mój Mirecz, jak ona się nazywa. Ty zobacz jak on biegnie do niej. Ja ci tu zaraz... Ty f*****... Nie wiem, morę być za nim. Rafik po Chomon to leci. Hehehe... 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 No tak... Dobra, co my tu możemy sprzedać? Ja... Ja... Ja muszę... Ja muszę z Rafikiem... No... Umiejętności... Tu mam jeszcze osiemdziesiąt... O dużo. No... Idź mi stąd. Dobra... Łowiectwo mam trzydzieści... O pewna ręka. Rolnictwo... Jestem w czarnej dupie. Ja muszę pomyśleć... Dla mnie dyplomacja... Hele! A ten kuźwa co... Tu robi? Aaa... Jak się dzisiaj czujesz? No... Jura, figuż... Nabija chłop. Yy... Nic nie wiem. Mnie tu nie ma. Nie szukaj mnie. Ja nie wiem. Nie szukaj mnie. Ale nie wiem jak tu zostać... Bo ja tam mi tą mój Mire poderwie. Ja się z nim zazwyczaj... Zobaczaj mnie. Zobacz mi... Não, não há nada, não há nada, já temos um pouco de espécieho. Oh, é você de novo. Eu me interromo em algumas das minhas palavras. E aí 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 O, dinertime E aí E aí E aí E aí E aí E aí Co? Isso é o arroba? Co ele dá um arroba? O bagasso de alas, não? Se ele dá um arroba, não? Se ele dá um arroba em espiżarnia. Não, não. Se ele tem um arroba, parece. Não tem espiżarnia. Má, nós. Nós, nós. Pau, nós. A gente vai ver o que vem aqui. É aqui estou aqui. É aqui está aqui. Agora está aqui. É aqui está aqui. Poxa, psoe... É aqui? Não tem ainda. Não tem ainda não tem um esteja olhada. Não tem ainda. Não há mais gulaço. Então já está pronto. Talvez as outras mudanças... Ou seja, não há mais. Mas a segunda-feira... Mas como você vai se arrecelar? Porque ele já foi 3 anos. Não, mas... Não, não há onde? Um ano passado, a ele ficou em face... O que? Há que? O, tí, tíl lindiano... Sim, mas isso também vai para o subsídio. Nós precisamos de uma luna agora, para começar a fazer alguma coisa. Temos um pouco de polo. Temos um pouco de polo. Não sei se não me interessa, mas... Mas, como precisamos fazer, para comer um chleu? Kurnia, ou algo assim? Eee... Não, não tem uma ideia. Não tem uma ideia. Não tem uma ideia. Rolnicto... Ah... Shopa Rolnicinha. Toa é a gente. Młyn. O Jezu. Temos 127, a precisamos 10 000. Na deslizamento... 8 000 to 100 doła trzeciego poziomu. A drugiego 1500. Ale dobra, czekajcie. Eee... Więcej pól musimy mieć i... Tak, bo możemy już nie mieć. Możemy już chlew mieć. Tak, chlew możemy mieć. Tak, chlew możemy mieć, jak najbardziej. I kurnik też. Ale jeszcze nie budujmy, bo... Bo będziemy się za niego podatek zapłacić. No dokładnie, no to poczekamy. Do wiosny. Zależy do kiedy macie dzisiaj czas pograć, bo jest dopiero za 15.10. Piątek, piąteczek, piątuni, a dzisiaj mogę grać. Rafik? Tak samo. Paweł? Nie mam problemu. No to tak. Spoko. Ja też nie mam problemu. Na razie myślę, że przelećmy go zimę. Potem panią wiosnę przelećmy i... Zobaczymy, która to będzie godzina. No dobra, a one dalej tak siedzą. Ja proponuję spać. Ścibora? Ścibora. A to jest co? Ma... Jeszcze się nie da spać. Mojmira. Jezu, jakie imiona. I Mojmire, ty... Kurde. Raz, słuchaj. A faj. Ty zobacz, co za chłop, no. Siedem minut jeszcze. Czemu? Jak ja ci tą Mojmire zaraz w głowę wybiję, to człowieku, ty się nie potwierasz. Trzy... Już spać tu. Dwa... Jedziemy spać. Jeden... Oj, konar spa. Pany, a może już śpimy do następnej pory roku po prostu? Nie, 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 nie. Okej, namówiłeś, ja już śpię. Ja też już śpię. Żyto to jest zaposione. Nik. Do domu. Do domu. Już idę. No, szybko mi tu. Jeszcze bałwala musiałem sprzącić. O matko, ten to niczemu nie przepuści. Tak, nie wiem, jak ty go nazywasz, ale to już twoja sprawa. Dobra. Miałem na myśli tylko bałwana koło Pawła. Dobra, dobra. Eee, por que eu não posso dormir? Ah, agora é o próximo ano. Co? Agora é o próximo ano. No, sim, Rafik, mas estamos todos estados. Ah! Eu vou ver se eles estão aqui. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Uwa, Rafik. Não tem isso. Por quê? Por quê? Ah, não... Gulasz. Porque provavelmente está na biança. Na biança. O, mais 7. Ok. E aí, você pode ficar com o sapatelista. Mas por quê? Como você pode ficar com o sapatelista? Para o sapatelista. Ahahahah! Um ... Ahahahah! Um... Ahahah! Não sei lá. Por que você pide todo mundo para pegar? Ahahah... Ahahah. Ahahahah! Ahahahah! O que é isso? Não, não. 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 Eu estou a fã. Então, eu estou a fã. Eu estou a fã para mim, se ela é para mim, se eu derrubar. Agora, eu estou a fã? Você vai derrubar, você vai derrubar, eu sei, você vai derrubar. Boa. Já está lá, Beh Hã, Foi uma coisa estranha que eu des practically nos munimos. Fã lavado! Não, o que temos? Será que ele vai fazer? Ou talvez você faça um gulhão? Certo, agora eu vou olhar para o gulhão. Ah, ainda está na mesa. Não. Ah, está na mesa. A casa é onde o trabalho está. Não, 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 não. Eu acho que o chão vai me derrar. Você vai fazer esse gulas? Sim, eu fiz. Quanto? 9. Você vai fazer o que você vai fazer? Vou ver qual é a cena vai ser esse gulas. Vou ver. Não, você tem que ter... Não, você tem que ter que ter... Não, você tem que ter a pena. Não, você tem que ter que ter que ter a pena. Ok. Eu preciso mais roupas. Ou um fogo. Aqui estamos. Piez, nasc, 4 e Sympatia, 25. No, então vamos romansar. Mas quem você romansar é? A quem você romansar é? Eu sou um. Eu sou um. Quanto, eu tenho que ter a pena. Mas você tem que ter que ter. Eu tenho que ter a vez mais. Eu tenho que ter que ter a vez mais. Eu tenho que ter a vez mais. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado Lopes Algunino, você vai para Ries. Falou melhor produto de novo. zu Não, 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 não. Oooo... hechou... ...porvali ci córkę. Oooo... ...porvali ci córkę. Oooo... ...porvali ci córkę... ...cooo... ...porvali ci córkę. ...Oi, Rafi... ...táme... ...o... ...focam eu? ...o que posso te ajudar? ...pocie de mim... O que você está aqui? Bimbaus? Eeeh! Eeeh! Eu amo quando fica difícil! O que você está com medo de ir pra você? Você está com você? Não, eu estou com Rafi. Você está com você! Não, eu estou com você! Eu estou com você! É fácil de me trabalhar. Você pode fazer você melhor do que qualquer outra pessoa. Por que eu não preciso perguntar sobre isso? É claro que é. Frosty. Eu acho que eu morro. Eu acho que é muito ruim. Às vezes eu gostaria que pudemos voltar tempo. Eu vou fazer isso. O que é o Rafi? O que é o Rafi? O que é isso? Você tem o Rafi? Sim, o Gulas? Sim, o Gulas 8. A eu não sei se deixar. Não, não sei. Eu vou deixar a vermelha. Mas eu não sei. Como o Gulas 8. O Gulas 8. Esmeralda, não sei. O Gulas 9. O Gulas 8. O Gulas 9. O Gulas 9. O Gulas 9. O Gulas 9. ... ... ... Talvez hoje emplodические, vamos dar o lugar , Vamos, vamos aqui. Vamos mudificar. Algo que este podemos fazer agora? Vamos. A, agora. Veja. Próximo. Tratavoz. Público. Ustrai. Desenvolvemos. Talvez. Olha. A como é que é? O que é que é? É... O que é que é? É... Fim de novo. É, a qual é? É, é... O que é? O, já podemos fazer o segundo nível de arte, Eu vou trazer meus irmãos. Talvez não seja o irmão Matias. Mas... O veneno é apenas de veneno. Eu acho que o gulaço, porque agora é algo que tem no jardim. Então, ela deveria se preparar. Não. Eu falei que o gula está ficando com o gula. Ah, sim. O gula está ficando com o gula? Também com o gula. Não, mas aqui está ficando com o gula? Não, 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 não. Não, não, não. Então, eu vou fazer 30 mil fechado, mas são meus. Vou ir para o gula? Lulek, você pode também, eu. Onde? Eu acho que, como é que eu estava, como é que o Damien foi. E aí, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que você, você e eu, eu, eu... Ok, ok, ok. Aplausos Eu acho que ainda não conseguimos vergonhar com as mudanças e mudanças. Quer dizer... Não... Não precisamos colocar algum tipo de pedaço. Como uma família. Eu entendi. Ok. Ok. A você morreu. Eu acho que é um pouco. um pouco meu ankoi construiu sua casa por 10 anos se perguntar, quanto tempo teria de ser por que construir um como este Esse é o outro. O que é isso? A como você fala? Como você fala? Como você fala? Como você pode fazer alguma coisa. A qual é a só. A gente vai fazer isso. O que? O que você pode fazer? Pode fazer uma coisa. Agora eles podem fazer. No. Então... . Não, é isso. Pelo ver... . Que coisa! Ok, eu não vou pressionar. O que? Ok, desculpe. Ah, porque é isso aqui. O que é isso? O que? Não, não queria. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. Coisa, chora. Coisa, chora. Coisa, chora. Por que não há glin? No momento em cima do carro, a luz é uma vez mais. Czegoś brakuje, Pany. Mógłby ktoś tam zerknąć? Poczam, 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 bo już jestem w zarządzaniu. Czekaj. A nie, tu wiesz co, to ciągle w stodole brakuje. Czego? Chodźmy na przykład gliny teraz. Do zaprawy. I brakuje też im... A gdzie jest, czekaj, aha. No to brakuje im gliny. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Coś mnie kopnął? Coś mnie kopnął? Konio. Czy konie mnie słyszą? Dan tu redaktuje REALM Wierde Isochtem. Czyś sam? Coś tam nie? Coś tam what the evilness of the devil? O k***a, eu morro. Agora quando eu estou aqui, eu peguei... E aí você vai com o bafo? E aí você vai com o bafo? Eu... 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 Nanso. Não é... Agora... É isso que se descanja. Sim, há dois anos de serymente. Mas onde se sól se não sobra? O, aqui não dá. O, a colega se isso aqui. A, não, não. Próximo. Não, não há muito, senhor. E? Na mapa não tem. Tem que descobrir. Tem que descobrir. Tereba descobrir. Os melhores são sempre levados. Chegou para o coper! Eu preciso mais roupas. Ou um fogo. É verdade. Zapravo. I não fiz. Gente, não fiz. O que é isso? Tem fris. A aqui já está no fris. Mas, então, não vai falar. A aqui já sou o fris. Tem fris. Como mais. O que é isso? O que é isso? Já me faz deslizar. Opa, a motyka, não precisa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ok, vou lá. Vou lá. Agora vou lá. Eu vou lá para o treino. Opa, 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 opa. Mas eu vou lá para o treino. Ó, se eu aquilo aqui não vou lá no meu ál, não vou lá para o treino. Agora eu vou lá para o treino. Eu vou lá em pó. A eu vou lá pra no meu. Vamos lá pra no meu tempo. Não vou lá para o treino. Selecimo pouco de água. Vamos lá. Quédio. Desk... O... desk... Desk nem ready. Desk nem... 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 20x40... Dajmo... Dobra... Kłoda... 8... No, agora tem a drewno... Ést... Opti... Opti... Fute. Ile jest to kłód? ... Um bom denso... olha o puto... ... O! Ok, você tem um dom, Damian. Obrigado, eu vou colocar uma flasca. Eu vou colocar um pouco de patas. O 305% e a resta eu vou colocar. Aham, eu vou pôr a água. Ok, eu vou colocar um pouco. Por isso que temos muito? Vou fazer o produto. O que é isso? O que é isso? A como eu fiz isso? A experiência me deu para... Eu sou o construção, mas eu sou a produção. Olha... Bravo, tudo. Mas não temos esse tipo de gulas. Vamos fazer isso. Vamos ver a gulas. Ok. Vamos ver a gulas. Vamos ver a gulas. Então, eu tenho mais. O que é isso mesmo? Já tudo aqui... E... 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 Gulasz. O que eu vou fazer isso mesmo? Não, porque não tem sentido. Não... Eu já estou quase najeitado. Mas eu posso fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Ok, então eu vou fazer isso. Bicpacks, não o gordo. A gente só vai fazer isso. Aqui são as здções, Rolnictos... Pole, 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 ale mam już plan, zrobimy tak, spróbuję, kurde, dobra, będzie takie, normalno zrobimy tutaj takiego PGR-a, że ho, ho. Coś tak się nic nie odzywasz? Coś knuje. Ja knuje? Nie przeszkadzam nam Adamowi. Tak jak Rafik, Rafik zawsze coś knuje. Słucham co planuję tutaj. No tak knuje zawsze, w czym to było? Damian, bo to jest jak z dziećmi, jak są cicho, to znaczy, że coś rozbroją. Tak. Ale gdzie to zawsze ktoś tak knuje? Co to było? Gdzieś to zawsze coś tak... Hmm. Ktoś do mnie napisał? No w ogóle, jutro na gokardę miłem jechać. Ale? No właśnie nie wiem, czy ogarnęli temat. Do zobaczenia. No, nie wiem, czy coś. To natomiast, nie wiem, jak to nakłabę. Coś tam nie byłoby, udało się znane. No i tak... Tak... Ok, co to jest? Tak, co ja jestem? No, nie wiem, czy tak. A moça? Por quê? Como é o Rafa. Como é o Rafa. O que é o Rafa? Tem que irá dormir. Já vou dormir. O que é isso? 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 Ta-da, sabe? Ele paga a 2 milionários. 1 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 milionários. A qual é? Finalmente você dorme. O que é? É. O que é? É. Não, 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 não abençoe você! Ok. Você tem um dinheiro para dar para pagar. E aí? O? 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 Wąsy Rafika. Chodź, ogolimy go i sprzedamy. Nie no, łuku nie sprzedam no. Ja mam 4 futa. Nie, zaraz wyczaruję. Dobra, ja już chcę poradę. Yyy, to jak możecie to wykarczujcie te pola. Dobra. Motyką. Ja zobaczę zaraz, co tu jeszcze można opchnąć. Motyka, kłoda i patyk. No dobra, idziemy motykę zrobić. Motyka. Dobra, to można zbierać. Motyka. Motyka. Dobra, to można zbierać. No czy chmielu. Drzewo śliwy. Jabłoni. Duszy. Jeśli ładnie to wygląda. Motyka. No czy chmielu. No to nie. No to nie. No to nie. No to nie. Piesunka nie. Poczórka mam, a nie to jest siekiera. Não, 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 não. O que são 30, eu vou fazer isso. Aqui é 30, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Tá, ó. Ok, 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 ok. Ok. Eu vou fazer isso aqui. A Crião da chave. Eu vi que isso é estranho. Outro Outro Dobra kosa Ale fajnie bym TIMO tutaj ten ... ten świat na wiosnę Tak Gdzie się kosy robi? Kosziarnik Coś opodpowiedział Koszi Nie wiem, gdzie się kosy robi? Nie, nie wiem Też nie wiem Podejrzewam, que é aqui. Kurde. Tivemos de trânsito. Precisamos ir ao Kostuchy. Você tem a sua luta de Kostuchy? Sim. 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 A romans? Não. Não. Você não romansou? Você pode pagar por aqui, Pavel? Tem, Adam? No, zaraz idę, najpierw muszę poromansować. Najpierw musi się nastawić, zanim wyda. O, skończyło mi siedem. No, tu motyka się szybko kończy. Motyka. Dobra. A Kilofeu nie mogę tego zrobić? Nie, no właśnie nie. No, nie. Dobra, co do tej motyki? Ty ogarniesz to, Pavel? Czy będę ci musiał pomóc? Jeszcze będzie jedna potrzebna motyka. Dobra, to ja idę po układem. Ja też idę po układem. A Rafik nie ma kogoś do... Koszenia pola? Nie wiem, chyba nie. A mi się wydaje, że tam coś był do skoszenia pola. Był. Tam jest. W tym... W tym... W tym domku tam przy polach. Jest. Ale jeszcze koszenie pól to już jest teraz? Oj, nie wydaje mi się. Nie wiem. O nie, gotowe do zbioru. No to powinien kosić... Już ci mówię... To... Czekaj, nie wiem... Zarządzanie... Tu... Jak on męczy strasznie. W szopie rolniczej pracuję... Do Bielud. Powinien to zrobić. Tylko nie wiem, czy ma sierp albo kosę. Trzeba mu dać. Ale jak się ten sierp pokończy? Rany Boga. A ten już kosi... Niech ci ludzie za ciebie to robią. No dobra, ale tylko tyle skosiłem i się sierp skończył. A bo może miałeś go już zużytego? No dopiero go zrobiłem. Ilofem można kosić? Chyba nie. A ten debiut czyści zamiast kosić. Co? A co te pola takie malutkie? A dobra. No i tak nie masz z czym ja obsiać. Tak nie. Obsiej to wszystko i tak będzie dużo. Dobra. A ja idę na targę. Ja już do karczmy poleciałem. No dobra. To już jest. Dobra pokaż mi towary. Gdzie ja ten nawóz widziałem? Tu. Nie. Tu jest gnilizno. To jest nawóz będzie... Dobra już mam. Tu chyba będzie nawóz. Już mogę podatki zapłacić. Nie też nie. A jeszcze... Czekaj. Jeszcze mnożu. Czy go sprzedam. A to powinien być nawóz. Przecież raczej w żarciu to nawózu nie będzie. Nie. Szukaj stodole. Nawóz. Nie. O gulapę mamy. Jeden. Kurde. Cało zimę robiła. Jeden gulasz. O no. Wam powiem. Coś mamy. O zapłać podatki. Żeby nie było. Dobra czegoś brakuje widzę. W zarządzaniu. Aha no i brakuje bo. Do bielutowi. Co brakuje? Przypuszczam że brakuje mu. Ciekiery. Znaczy tej kosy. Nie bo to nie jest pokazane że brakuje mu zasobów. Czekaj a. Czyli może mu brakować na przykład tego. No. Gnoju po prostu no. A rapik tu z gnojem idzie. I co jeszcze śpiewa pod nosem. Pod wąsem. Żebyś wiedział. Zobaczmy tablicę ogłoszeń. No dobra. Soli nie dostarczymy. Znowu mamy polowanie na lisy. O nie. Mamy. O to można. Znaczy nie. No. Mamy. O to. O to. Kolejne. O to. O to. Ok. Então, quantos foram? 6. Mas vocês também podem me ajudar. Ok. Agora eu vou procurar. Vou procurar. Onde estão foram? Onde estão foram? Onde estão? Onde estão? OK, então eu vou procurar. Vou procurar. Ok, então eu vou procurar. Estou procurar para uma família, então eu vou procurar por aqui. People often ask me how it is to live here. Good, bad, and good. Dobra. Tak. Sekiarka. Sié nauczyłem zabija cię włócznią. Dobra. Tu są króliki, to nie. Dobra, tu dziś powinny być brony. Jest motyl, to raczej motyle tu nie. Mam drugą. Uff, na rostu się skończył. Chyba nie ma brąz. Chyba nie ma brąz. Ja mam dwie. Dobra, chyba jakieś świnie by warto było mieć już. No to możecie gdzieś tam koło stodoły chlew wybudować. Ja idę polubać. Tylko pamiętaj, bierz parkę. Tylko właśnie, czy mamy kasę na to, żeby te świnie kupić. To wiesz, to że wybudujemy chlew, to jeszcze trzeba kimś ten chlew zasiedlić. Tak, wiem, wiem, wiem. Ale już... Wystawię. No w sumie wiesz, budynek się nie zmarnuje, nie? Już podatki opłacone, nie? No. A to co, raz w roku? Tak. Na wiosnę trzeba zapłacić. No w sumie jak w realu, nie? To w sumie jak w realu. Nie no, my Pita to w czerwcu rozliczamy. W jakim czerwcu? W kwietniu. W kwietniu. Czyżbyś Pita nie rozliczył? Nie no, rozliczyłem. Cztery wrony potrzebuj jeszcze. O, jest jedna. Pewnie zaś nie będę miał tego. O, nie mam. Dobra, jeszcze trzy wrony. Dobra, idę. Jakby gdzieś Adam wrony po drodze widział, to możesz tam upolować. Dobrze. Dobrze. Bo trzech brakuje. Kto się tędy przejść? Nie, ale lipa. O, to to jest zagradzone. O, widzę Cię, widzę Cię, wrona, widzę Cię. Myślałem, że do mnie mówisz. Nie no, mówi, widzę Cię, wrona. No, jak już dodał wrona, to już zrozumiałem, że to nie do mnie. Gdyby to nie była wrona. Co, że jej zajmował? Nie wiem, uciekło. Ale to gołąb chyba był. O, widzę wrona. Paweł coś kombinuje, biegnie do wioski. Jeszcze z dzidą bieg. Jeszcze na koło raza. O, chłop. Trzymaj się. A bierz jak się, Paweł, skradać? Wiem. Ja nie wiem. Ja i kontrolę. Dziękuję. No, za co? Polecam Cię na przyszłość. A ty, kłoda. O, matko, jedyna. A to chłop jakiś. Myślałem, że to wrona jest taka wielka. Dobra, mam kolejną wronę. No, mi uciekły, bo nie trafiłem. Jezuć, ja mam to za nie. Tak, czekajcie, zadania. Na pewno. O jezuć, ja muszę do kłonicy zanieść. Kuła. O, żeż ty. Czeka Cię, podróż. A gdzie ta kłonica jest? A, tam. A, to nie jest tak daleko. Tylko jestem po drugiej stronie. Już tam raz byłem. Kilometr muszę przejść. Tam jest po drodze... Zielarz bodajże. I wilki są. Nie spotkałem tam wilków. Ale mogą być bandyci za to. No, mogą. A, ktoś idzie ze mną? Kto na ochotnikach? Wszyscy pójdą. Czekaj, bo obronę mam. Dobra, bo ja już zająłem, też gołębia. Zacznij, nie trafiłem. Co za... Paździesz ze mnie. Ile trzeczczały straciłem. Opiera jutra. Dobra, dobiegam do wioski. Co nami jednego ochotnika poproszę. Kurwa, ja strzału nie mam. Ekwipunek. Ale panowie, nie przepychajcie się tak. Nie wszyscy nas. A nie, dobra. Zaraz ja muszę zbudować. Ja ci kurde dam. Tak, taki mam posłuch kurde. Widzi, że na broni poluję. Ale ty sam nie jesteś. Tylko ty wykonujesz zadanie. Nie no, ja też. Z tymi bronami. Paweł też. No tak zwykle Rafik sobie tutaj robi partyzantkę. Zobacz, mi tu potrzeba patyki tylko. Widzicie, czemu jest tu taki ciężki? Ja tu może coś zostawię w domu. Kurcze, ile tu gołębi. W jaki dzień mamy w domu? Ja jestem w domu. Okej, co ja mogę zostawić? Sortuj, powadzę. Kłody. Muszę... Ile muszę kłód? A, tylko dwie. Dobra, teraz zostawię tu te kłody. Gdzieś te broni są? Okej. Patyków 11 można wziąć. Dobra. Patyki 11 tylko muszę wziąć. 43 minus 11 to jest 32, tak? 2 zewnątrz. No to weźmy tak. No dobra. Wiele co, jak kamienni. Dobra, reszta może być. O, już mogę biec. Ile mam w razie czego? Jest ich kamienne obłocznie. O, ja z nogii o trzy strzały. Mogę zrobić sobie jakieś strzały? O, ja mogę. Nie chce mi się wracać. Dobra, najbliższe na trzy strzały. Będę się z nimi na kulecie dzielą. Jeszcze 600 metrów mam do przejścia. A mi dwie brony zostały i ich nie mogę skupić. Odpustali drzewo i ja pierdzielę. Dobra, na ważnymötem. Kwaule ludzie nie chcą się uczyć. Odpustali drzewo... Zobacz, mu się przyjścia. Dobra, zmieniam miejscówkę. O, chcę. . . . E aí Rafik fez exatamente o mesmo tempo. Não, eu já fiz. Então você fez isso juntos. E... O que é? Ok, então eu vou para o chatão. Pessoa, marcha... O Pavel vai fazer alguma coisa. Não, não tenho nada. Não tenho nada. Mas eu tenho que pagar. Não, eu tenho que pagar. Não, eu já que não estou. Não, eu não vou para o tempo. Agora eu vou para. Agora eu vou para o tempo. Pavel, não vou para. Pavel, olha, eu vou para, o que faltar está. Para? Eu acho que faltar está. Então, a gente que está na polu. Ou. São tão bonitos terrenos. Ok. Ok, vamos lá. Nós temos uma arma. Diplomacia, novo nível. Vou ver se na... ...plice ou negra. ...O que é isso? E aí? O que é isso? É, é um pouco. Agora, eu vou pegar um choc. Como? Agora, eu vou pegar outro choc. E agora, eu vou pegar outro choc. O, é uma chocinha. Bem, você vai ter o que você se alimentar? Agora você precisa fazer isso. Agora, eu vou pegar um choc para o cachorro. Agora eu vou pegar um choc para o cachorro. Agora eu vou pegar um choc para o cachorro. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Nós somos completamente diferentes. Onde você está? 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 Vamos lá. Ok. Não vou fazer a análise não vou polir. Mas, por que 300 monet e reputação 130. Ok. Vamos agora. Ok. Agora eu tô de bom. Fratar a porta agora. Sobrei? Eu acho que eles vão ter um problema. Claro, mas não é só precisar. Então não. Ok, não é só para. Ok, olha só para só. Deixa eu ir agora, vamos agora. Agora eu vou pegar para você e aí. O que é que você está aqui? O 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 que você está aqui? Verão, eu estou aqui. Vão. Eu sou um para o poder. Você está aqui. Eu vou perguntar se vai no fim afilante. 3 Agora. Nós ainda não vamos para dormir. Não, não. Que você é um pouco mais de vida? Estou a criação de um burro. É um artista. A essa é que o país está no seu mal. Eu vou para fazer um pedaço no seu dia. Eu vou fazer um pedaço no meu bairro. Seja um pedaço no seu pedaço. Mas não vou para o pedaço. O texto. Certo, eu vou para o pedaço. Ok. Obrigado. Eu preciso ir para fazer esse terreno, porque eu vou para o segundo lugar. Agora... Eu vou morrer e... O que é o respiro? Eu encontrei uma chatinha. Que bom! Não entendi. Não entendi. Não entendi. Atax se bierze do robô, não há aqui e aqui. Não há 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 aqui. Atax se eu� aqui, querido? Não há aqui. Mas não há aqui. Quem está aqui? No, não há aqui. Você deve escolher? Para que está aqui? Você pode as uma camada aqui, que não tem. Você vai aí, Raffik, não. Por quê? Porque eu vim aqui. O meu irmão dizia, se tudo te sube, você está morto. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão... Que eu sou eu. Querendo... Meble... Puxa! Ok, vamos lá. Tô encontrado um cachorro. A gente vai encontrar algo. A gente vai encontrar uma parte da parte do sombra. A gente vai encontrar um aqui. A gente vai encontrar um aqui. O que você vai encontrar? Não é um lugar, porque você vai achar um pouco de um. Eu gosto dessa máquina, porque eu acho que você vai achar uma foto. Aqui parece muito bem. Então eu vou mostrar um pouco a pouco. Eu vou fazer as que você vai fazer na rua. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que eu acho que você vai fazer? Ziar novos, é preciso. Não, não sei. Estou, não sei. Você está com como um outro lado. Você vai em um outro lugar. Eu estou lá. Então, eu vou fazer ognisca. Então, eu vou fazer ognisca. E... O... ... 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 Debrei de corações, ognisca. Dobra, mam. Poszczyć tam. Detali. Rękodziała. Już mogę spać. Jesteście erosomanii wszyscy po kolei. Już mogę i spać? Tak. Chyba, że Rafik jeszcze hendoży. Nie. Do spania, Rafik. Jak nie hendoży, jak nowych hendoży. No i ty u mnie mówisz o rękodziele, tak? Kurde, ktoś pił nas do chałupy. Rafik pewnie. No przecież, kurde jak ja mu tutaj... Ty zboczeńcu, ty... Już mi stąd, do spania. Nie będę ocieplał. Idź mi stąd. To nie ocieplał. Ocieplujemy się ścianę, jak pokazał w moim razie. Do spania. Dziękuję bardzo, ale do spania. No to ja tutaj do Wyra, a ten mi tutaj... Zaczął cieplać. Odglądać jeden... Kurde, na wiosnę i lato... Idzie mię cieplą ścianę. O, się wody napiło. O, się wody napiło. Normalnie... O, to jest dobre. Ujawnia osobowość mpeców podczas flirtu. Temu jeszcze mało. Korzystniejsze ceny sprzedaży kupna. Biorę to. Znaczyłaś... O, uderzyłem świnka. Znaczyłaś... O cabelos se levantando por si mesmo. A gente não está em casa. Não tem isso. Não, não tem. Eu sou eu como um Dygmunta. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Porra, isso é um problema. O, qual é? Isso é isso. O, a Roberta é. Eu acho que eu vou dar um... Eu vou dar um... Então, você vai fazer um... Então, eu vou fazer um... Ok, eu vou fazer um... Sim. Eita, você não tá muito? Tudo bem. Penguei seu banco em cima. Eu falei, não pode morrer. Mas quando ela Snowden não está o atraso, não está se grana, mas você tem... Então, isso não é matéria. Mata, parece que ela não está se derrindo. De tudo! Mas em paz. Ela está aqui no dia. Se vê me com a Mirê do atascar, e ver se deu isso. Jerafic? Postrzegam. Już. Pokaz moich umiejętności na śwince. O, jakichś narzędzi brakuje, zaraz zobaczymy, jeszcze powiem wam czego. A nie, to ciągle w 100 dole. Brak zasobów. Na zaprawę. Gliny ciągle brakuje, no. Coś tam się, ktoś się opierdziela przy tej glinie tam od nas. Ale mi się morda zaczęła drzeć. No i zaradził. O, znalazłem jaskinę jakąś. Parze obowiązki, może być nieźwiedź. To może być i sól. A, i tu królika znalazłem w jasku. Jakaś kopalnia? Co to jest w ogóle? To jest w ogóle. Znalazłem? Znalazłem. 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 No to kop. Mam kilof? Mam chyba. O que? No bo, no cynia, to z poeta que se trabalha. A, miede, znalazłem? Miede, czy nie miede? O que é uma pergunta? O que é? O que é isso? O que é isso? Porra, ele foi um pra cá. Estou em alguma coisa? Na copalni. 11 soli już mam. Gorze się ruszyć nie mogę. Muszę coś wywalić. Co ja mogę wywalić? Ekwipunek. Kurde. Nie mam mam świnek. Na sprzedaż tutaj. No to pewnie Damian będzie miał w tamtej miejscowości. O, jeszcze jakieś zadanie wziąłem. Zarządzałem. Arwane wód, coś koniowi się rózem będzie zakończyć. Poczekaj, aż rozwinie się sytuacja Ato. Poszukaj Wisława na wschód od Kłonices. Siobora martwi się o Prosiaka, który zawsze błąka się na wschód od Kłonice. Kobieta chciałaby, aby wrócił do chlewu. O dobra. Może dostaniesz później gratis. Na wschód od Kłonice. O, czyli gdzieś. Ile tej soli tam było? Oj, nie pamiętam. A w czym to było? Dobrze jest tam? Zdrowia się? W tym czasie. A nie. To jest świnka. To jest dziecko. A nie. Dziwny z Ciebie prosiaczek. A gente tem um pouco de salão. Quando alguém chegou para mim, podemos fazer algo. Porque tem um pouco de 44 de salão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. O... Onde você está? Você está com a esposa. Olha e luta como você faz o mestre. Opa! ou não? tu também vai? eu também vou. o... 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 o. 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 ó a Como você está? Eu estou aqui... Ou então? Tendo e aqui... Dostar, do que é? Dobrze, eu vou prazer. Dobrze, eu vou prazer. Jesus. A, nós temos tudo. Ok, eu vou fazer tudo isso. Algo que você vai fazer? Tomem sól. Próximo. Podemno Rafik próbuje się tam do ciebie dostać. O kuźwa bandyci. Gdzie tu te chawałka? Gdzie tu mas bandytów? Czemu? Czemu ja nie mogę kuźwa? 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 U 증오 many wciąż mam znalazony. A to jest proszę o tym. Dobra, mam 29 stoli. A pierdziele no. Rafik, nie w tę stronę. Jak nie w tę stronę? W jaką stronę idę? W jaką stronę? Żelazo jest niepożerwne. A nie wiem jakim cudem Damian O que você tem que ter feito? O que você tem feito? Coitinho, você tem que ter feito. Há que para uma camada. Ele é um marinho de gelado? Ele é um marinho de gelado? Não vi nada. Eu já tinha 10. 10 anos de milho até que está. Ok. Ok. Então não se vai ficar falando. Sól, gelado, eu estou em jasquini. A gente virou. Dobra. Tome paluxo. Moço já fica. Mas já está uma paluxo. Hum, hum. Atenção. O que é isso... O, quem vai? O, quem vai para a gente? O que é isso? O que é isso... Toa é isso que estamos com. Cieco. Atenção. Atenção. Mas tudo bem aqui. Eu fico. No, sól. Eu preciso de 11... ...soli. O que eu estou? Estou um pouco por aqui. O, sól. Dostei. Próximo. O que é isso? Eu vou dar um pouco. O que é isso? É isso? Eu acho que é isso. Dobra, tem dois. Tem dois. Tem dois. Não tem dois. Tem uma chapa. Uma chapa, quatro caminhos. O que é isso? Não, eu não fiz. Não, eu não fiz. Eu estou quase em uma chapa. Raffi, você tem dois dois? Sole? Não. Você tem dois dois, não? Eu tenho uma chapa. Eu tenho uma chapa. Eu vou dar uma chapa. Poxa. Eu vou dar uma chapa. Eu vou dar uma chapa. Eu vou pegar um sal. Eu vou dar uma chapa. Eu vou dar uma chapa. Como foi, tem três demais. Eu vou parar umas chapa. A enfim... Já tem quase um sal. Você tem uma chapa? Tem um chapa. Eu necessarily... Eu espero que não tenho chapa. Não, não tenho. Não, não tenho. Algo está, no me está, não me engano. No, Pavel está na luta. No, 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 Pavel, porque eu estou agora em Klonica. No, eu posso estar na luta. Então, vamos lá na sól. Okilof. Seis procent. Se você pudesse fazer comida, seria impossível. A, quais são? Na sól? Na tablica de agosto. Ok. Ok, aqui também tem tablica de agosto. Agora... Tem alguma outra cidade? O que nós temos aqui? É uma cifra. Ok, eu posso encontrar um fogo. Um fogo aqui. Um fogo aqui. Não, não tem alguma coisa? Não. kaikki tem uma lasagem de agosto. Três caminhos e púda. Raz. Dua. Jeszcze jeden caminhos. O jezu. Dostarcz stúl 44. Tak. No ja zaraz to dostarczam. Tylko niech znajdę drzewo jakieś. O tu jest. Isn't it weird that only you know that it was. A ty tam idziesz? To tam właśnie, poczekaj chwilę. Tam były właśnie bandyci. No ja idę po kłodę jedną. Dobra, kłoda i drewniany kilóf. Dobra, idę do tej jaskini z powrotem. Czyli listków nie bierzemy póki co? No jak Rafik je tam. Rafik, chcesz listki? Na razie nie. No to panowie, albo teraz bierzemy listki, albo w ogóle. No bo potem już zostaną tylko dwa dni. Tak, dokładnie. A, to jakiś tart jest? Rafik, iść polować na lisem. Czekaj. Kogo my tu mamy? Eee... Zygmunta... O, całkiem niezłe parametry ma. No miał tam Zygmunt fajne. Zygmunta. Zygmunta. Tak, bo jeszcze była Roberta. Chytry jak lis. Gdzie to ta jaskinia było? Tam dalej. Aha, tu. Dobra. Kurwa, już ledwo idę tu. Mam coś jeszcze do wywalenia stąd? No już nic nie mam do wywalenia. Dobra, tylko cztery soli jeszcze, cyna. Żelazo. Ja mam pięć soli. Ale dopiero dochodzę do naszej wiochy. Ja jestem w jaskini jeszcze, także spoko. Żelazo. Cyna. Miedź. 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 Żelazo. Raffik, kop żelazo. Nie mam kilofa. To se zrób. O, z czego to się robi? Żelazo. O Jezu. Kamienie. Co to miało być? Kamienny kilof. Dobra. Pod dwójką. No, dobra. I mam tu i tak duże, że tak się męczy. Kurwa, 43. Jeszcze jedna sól. Isso é o que pode nos trazer. Nós não queremos começarmos com nossas posições, mesmo quando eles são muito boas na terra. Porque isso se parece, não? A mapa. O que foi? Foi em Piast? Não, não, espera. Não, não está. Não está. Não está. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? 700 metros. O que foi? O que foi? O que foi? Não, não estou só. O que foi? O que vai lá? Chava lá. O que vou lá? Acho que sim. Não, espera. Não, não está. Não, não está. Não está aqui. Tem aqui. Tem aqui. Ok. O que eu não estou. O que é isso? É. O que é isso? Você usa o lipo com um caixa de páscoa? É. Então, eu vou lá. Estou conseguindo. Sim Ok, eu também vou pegar um pedaço Tem um pedaço e um pedaço Desculpe, eu já fiz um pedaço Eu também fiz um pedaço Eu já estou tão ligado, que vou sair Agora... Eu estou indo para a pauta Eu estou indo para a pauta E não posso? Eu estou indo para a pauta Não é para a pauta Não é para o nosso E como não? Eu estou indo para a pauta 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 Não, não. Ele estava aí. Mas eu estou aí. Vou lá. Ele está a partir de mim. Mas você vai lá. Agora é só você vai lá. Ele está a partir do outro lado. Você está aqui em cima. Você tem um pouco de um lado. Você está aqui em cima. Você não encontrava bandidos. Você está aqui no caminho. Eles estavam lá na mesma linha. Ah, mas você está aqui no caminho. Mas eles também tinham alguma coisa. No, eles tinham muito tempo. Onde estão eles? Onde estão eles? Eu não vou escapar Eu posso sair de um... O, estão! Olha! Namiote? Onde você está? 27 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, mais 300 metros O, a machuca Hercules Não pode deserrer Não pode deserrer Não pode deserrer Não pode deserrer no lado Não pode deserrer no lado Niededio 2 É o dia 2 Já é o dia 22 Já é o dia Eu morro Eu morro agora Des morro Passe aqui É Já é o dia Passe aqui Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó eu tenho que deixar de vergonha ok eu sou-se a equipe a não são... tem um quase nada palco por que moro e-liz vezes o risco os cabelo Rafa, quer ir polovar na... Te... 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 Te małe, takie, vredne skurby... Te... Te... Lisy. O! Co za... Je... Soutr. Ale słuchajcie, powiem wam, że tutaj naprawdę jest fajnie ta mechanika zrobiona. Żadnie. Normalnie dzień się kończy i wszyscy mieszkańcy wioski idą sobie do karczmy. No tak, zgadza się. To jest fajnie tutaj. Matej żyją, spokojnie. Ale lisy spierdzielają. No nie wiem, musimy tych lisów ile tam było. Kurde, co jakiegoś zobaczę, ucieka. No, bo to są lisy, to są wredne te... Dobra, ale doszedłem już do piastowi. Oddam sól. Oddam na ryj normalnie. Jestem tak Adam obładowany. Już ten... Mam na samym końcu. Się rzucił na mnie lis. Ja pierdziele, co zajęło. Zagryzie mnie dosłownie. Rozumiem, że co on tak się... Ja pierdziele, no. Koniec dynastii. Nie żyjesz. No to się w domu obudzisz. A co z moim ekwipunkiem? Został. Jest troszeczkę. Będziesz miał go ze sobą. To nie jest N-Show-Bed. Aha. 44 metrów. Nie, nie ma żadnych chyba na stronie. Znaczy tylko tyle, że życia mam mniej. Tak. No. Ale zaraz chyba można pójść spać. Tak, zaraz idziemy spać. Jak tam... Jak tam te pole? Żebym ja teraz Prosiaka nie zapił. Nie, Prosiak już pewnie poszedł spać. Samica... Nie. Jeszcze nie śpi. Jeszcze nie śpi? Dobra, dziś tu mam tego. Nie. Ale jest w tym... Tam już w domu, nie? W sensie w klęcie. Na schodkach. Kuźwa, najgorsze, że... Niestety w piastawinie można śpi. Że... Pole nie zostało jeszcze zebrane. No bo dopiero... No bo nikt nie zadbał o narzędzia jakieś. Bo ja dałem narzędzia. Ale widać... Za mało. A, to są kosy? Tak. To widocznie tutaj on potrzebuje sporo tych sierpów i młotów. Hmm... Czyli kamienie i... A, bo ty Adam Kasę to ty przytulasz, nie? Nie, koniecznie. To jak będziemy zbierać ten... No ale to, bo tam było czysta coś tego, to powinieneś teraz dostać kasę z tego zadania. Nie. To ty dostałeś. Nie dostałem. Uuu... A, czyli tam coś jest jeszcze. A, no widocznie jeszcze się nie skończyło. Upolujesz... A nie. Co ty powinieneś dostać? No ja nie... Czekaj, faktycznie mam 559. To co, ja dostałem? Tak. Czyli wszystko idzie na twoje konto. Ale dlaczego? No bo ty jesteś... Założyciel. Nie... Kurde, przecież wyrobiliście i wydostawaliście. Jesteś ten Mirmił. Nie. Ja ten... Jak coś sprzedam, to dostaję. A tak to zero. Mhm. Ty jesteś taki Mirmił. Pamiętacie Kajko i Kokosz? No pewnie. A kogo to było Kajko i Kokosz? Czekajcie, bo zapomniałem. Kajko i Kokosz? To był... O Jezus. Bo teraz mi się... Asterix... Bo Asterix był uderzo i Pejo i uderzo. Natomiast... A Pejo to były smerfy. Mhm. Też. Nie, przepraszam. Asterix to był Renę Gościnny i uderzał. A, a ten... Kajko i Kokosz... Czaty, kto... Kto napisał Kajko i Kokosza? Czaty... Może pomogą? A propos komików... Pochwalę się wam. Właśnie wczoraj na urodziny dostałem komplet... ...tego. Ty tu Sarumka i ja Tomka. Co ty gadasz? No... Kurde... No tam jest... Księg... Całą taką skrzyneczkę kartonową. Tam będzie czytania. Ale to ta nowa wersja, czy te stare? Czy nie wiem, to są nowe wersje. Znaczy w sensie... No... To są reedycje, nie? Aaa... Lecz do pierwszego numeru. Aaa... Normalnie się bardzo białe te pierwsze. I to sobie idziemy spać? Czy... Tak, tylko czekajcie. Ja sobie tu powrzucam... Tam... Przucanie? Nic nie ma. Dobra, idziemy spać. To już idę do chatki. Dobra, narzędzia. Hmm... Raffik spać, a nie narzędzia. Zaraz, trzy sierpy robię. Eee... Przy okazji... Jest... E... To... 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 A... Janusz Chrysta. Damian, karakter i kokos jest Janusza Chrystę. Faktycznie, no. Scenariusz Janusz Chrysta i od 2016 roku Maciej Kur. Tak, bo to później gra była jeszcze... Taki serial był... Na Netflixie nawet był... Kajko i kokosz. Tak, tak. Ale to... To nie ta... Kajko i kokosz. Eee... Chodź, już później zrobisz. Już. Idę spać. Zaraz tutaj... Każdy no musiał. Ja tu ja bierasz, no bo mi po chałupie biega, no nie? Muszę tutaj chyba zamki założyć. Alarm założysz drzwiak. Boże, no ma nie... Idę po gerdę do miasta. O, Marcin też napisał, że Janusz Chrysta napisał. Masiek... Raffik... Ty sobie teraz to dziecko tam... O, chyba mi skończył robić chałupę. Nie... Nie... Jeszcze jedna ściana została... Nie... Nie... Dobra, bo ja muszę coś zjeść... Dzień górę... Dzień górę... Dzień górę... Dzień górę... Dzień górę... Ten magazyn od... Tych przemysłowych. Magazyn powinny się stawiać właśnie blisko tych... Tych... Tak, że trzeba trochę od magazynu... Ja wiem, że to nie jest daleko, ale jak się obładuje kieszenie... To już to trochę trwa... No... Dobra, ja idę sobie zrobić... Dzień górę... Dzień górę... Dzień górę... Dzień górę... Dzień górę... Chłop zaśpiewał... Hej, ho, hej, ho... Do pracy by się szło... Dobra... Mapa... Częła rzecz... Lis... O... Mógłbym zostawić... Dobra... Dzień górę... Jeszcze do domu... Dobra... Co tu zasiać? Czekaj, czekaj... Jeżeli... Czekaj, czekaj, czekaj... Na razie... Nie... Wiesz co? Trzeba by lnu... Dużo lnu... To czekaj... Polen... W takim układzie chyba powinien być... Tylko zobaczmy... Być... O... Jeszcze trzeba zaorać... Jedno polo jest jeszcze nie gotowe... Nie... I drugie jeszcze jest nie gotowe... Bo nie ma nawozu... No... To ja mówiłem ci... A ty jeszcze chciałeś większe... Tak, tak wiem... Ano ja idę polować na lisy... Dobra... Ale widzę łosia... Ale... Muszę sobie wiedzę przypomnieć... Mam nasiona buraka... Kapusty... Cebuli... Maku... Ale nie mam... Lnu... A... Nie... To... To... To nasiona lnu chyba musisz mieć... Tak, tak, tak... Może tutaj są... Zobacz... Stodole... Stodole są wszystkie rzeczy... Które są tam... Stodole... Albo tam... W tym domku na polu... Tam powinny być takie rzeczy... Tam powinny być takie rzeczy... Tam powinny być takie rzeczy... Też no... I czekajcie... A len... Cztery sztuki raptem... Czekajcie... Siemię lniane... Ale masz len... To trzeba po prostu... Z lnu... Na klepisku trzeba... Zrobić siemię lniane z lnu... A siemię lniane... Oj... Trzeba wiosną go... Wysiać... No... Wysiąc... To trzeba... Zrobić siemię lniane... I... To trzeba... Wysiąc... Zrobić jeszcze... Dobra... Ważne... Że ten ścina to... To to żyto... Masz to siemię lniane? Refi... Tak... Cztery... Cztery... Nasionka... No... Górdę... Ty nie słuchasz... No to trzeba było zrobić... Z tego... Dobra... Już patrzę jeszcze... A jest... Ale to jest 19, raptem... Więc będzie mało... Ale zrobisz z tego sporo... Już siemię lnianego... To jest właśnie fajne... Eu gostaria que eu tenha sido um foguete e outros também. O que você pode comer esse momento? O que você pode comer esse lugar? É que a gente não consegue me pegar. O que você pode comer? o equipasho, que é, na jedno posiedenio. O que é que é 4? O que é que é 4? O que é que é? É, é, é legal. Ou é que ainda é necessário? Não sou superstitioso, mas sou um pouco superstitioso. A co? A tutaj zostawmy... Co to jest? Oj, przydałaby się tu jakaś płotka. Jaka płotka? Z Gralta. Ale będzie liżej. Ach. Jakiś koń. O, do konia to jeszcze daleko. Jeżeli ci to rajduje, to mogę ci, Pawełku, dać konia na patyku. Dziękuję bardzo. Nie, pany tulisów w ogóle nie ma. Tam, przy tych bandytach są. Nie, nie, żebym chciał. No, nie, nie, nie! Właśnie się kręcę tam, gdzie lisy powinny być i nie ma na razie... Właśnie się kręcę tam, gdzie lisy powinny być i nie ma na razie... Wiesz co tam one się kręciły, te lisy ono tak... Chyba, że jak je ubiliśmy wtedy to... Chyba, że jak je ubiliśmy wtedy to... Nie, no powinny się zrespić. Preciso de água. Ufff. Ja pierdziele. No nie jestem Rafikiem, no nie jestem takim półtora Belmonda. Ale mam za to dyplomację na wypozioł. A Jarysia zabiłem panem. No ile z tego masz? No wypozioł miedności. To tu mogę. 5% doświadczenia podczas czynności łowieckich. O proszę miedziany młotek. Stabilniejsze celowanie. Nie mogę mówić takie słowo o naszym kraju. Nie mogę mówić takie słowo. Nie mogę mówić takie słowo. Nie mogę mówić. Tropienie zwierząt w trybie inspektora. To mi się podoba. Idę kupić tam. Masz tą miedność? Mhm. People wonder why living in Piastovia is supposed to make you better than anyone else. Why do they need to question everything? It's just. It used to be so quiet here. The way you can't give a command to you. No. misconceptions do all. Przed bathroom, the badger are in Piastovia is supposed to be so quiet. I'll be there and make you better. Where are you? I'll be there. Tem um caixa, tem um caixa. O, está um caixa, está um caixa. Agora está a gente, o pedaço. Eles vão eliminar em caixa, por que outros vão atingir. Ok, tudo bem. O Vicer Light. A to chyba też jest ryś. Ażgnuj. Tu jest po 1.4. Na bus, puerto i puro. To jest jak mocy. Ja sam. Do zobaczenia! Dobrze. A ja lecę za czymś lecę. O, teraz będę miał kurde marszu. Cześć Rafał, siemonko. Cześć Rafał. Siema Rafał. Czyli Wojsa się skończyło. Właśnie widzę, że VIPy się skończyły Rafał. Siema Rafał. A, jeszcze tu coś mogę dać. A, jeszcze tu coś mogę dać. Kto to wymyślił z tymi lisami? Ja pewnie. Tchau, tchau. Nie wiem, czy to można gdzieś pokazać, ustaw znacznik. Czekaj, licy, gdzie ja widziałem lisy? Trafik, narzędzi jakich brakuje, weź to tam ogarnik. To cały czas tego samego chyba brakuje. Kurwa, mapa, dzikie zwierzęta, no tu są lisy. Jeszcze raz reasons. Nie, jeśli nie ma księdza, no tam nie ma wiatr. Może zadać, że przyjmiecie, że przyjmiecie. Tca właśnie. Puszczyniśmy, że jest to jeszcze sprawa. Już dobra. Bom, beleza. Todo mundo pode te dizer. O Uniesława, eu acho, é que sou desesperada. A não, a uma... é a casa era do... é a do... ...o que é um górnik? Nós temos algum górnipo? Eu, quando... ele se engordou em temas. Ah, está lá, chegou a ajuda. Mas que a cozinha, que tem espaço? O que você tem? ParaSis? O simples, sim, o simples. ParaSis? A coisa? ParaSis? Mais paraSis? Eu vou ser quase que eu fiz. Eu sou um zepita. Eu fiz algo. Eu soustarei! Não sei que todo casamento é construído no amor. Mas agora eu gostaria de ter um amor. Eu não sei o que você tem. OU! Estou aprendendo aqui é definitivamente melhor. Posso ouvir meu sangue rando. Porém, porém, porém. A ile masz pieniędzy? Już ci mówię, mam na razie 233. Kurde mało na świnta. Prosiaczek kosztuje 150, a świnia chyba 670. Cześć Sacie! Cześć Sacie! O, Carniak, Daniel, Robert, siemanko. Siemanko. Tak, ewidentnie. Chociaż teraz ja mam lepsze ceny, więc może będę tanie mógł kupić. Aż muszę zerknąć. O, i Spartan przyszedł. O, i Spartan przyszedł. Przywiało go. Cicho, bo lisa szukam. Lisa szukasz. No jednego złapiłem, jeszcze pięć. O, to jeszcze pięć, no to jeszcze trochę. Ja mam kolejnego lisa. Gdzie te świnie? Ale nie masz lisa, bo jest jeden. To znaczy, ja mam jednego na oku. To znaczy, ja mam jednego na oku. A, na oku masz. Okej. O, Marcin swaczy na... Marcin Warecki. Kurde, taka ekipa. Z Vipa do Vipa przyszli. Witajcie, ludzie pierwotni. Ale to prosiaków nie mają w ogóle. Ty Rafi się za prosiaki bierzesz. O Boże, jedyny, no potrzebujemy. No dobra, no. Prosiaków na gwałt. Rafik to wszystko dyma co na drzewo nie spierdala nam. Chociaż ostatnio też się za te brał. A co, to Rafik żeś się brał ostatnio? Ja nic nie wiem. Za kaczki. Jakie kaczki? O, jakie ładne koni. Pokaż co masz w wkrotku. A co chcesz? Ja pierdzielę, jakie drogie są śrebie. 3055. Marcin chce zobaczyć, nie wiem, moją śledzionę, żołądek. Jelita. Rafi, za konia teraz się bierzesz. Za drogi. Daj. 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 Boję się. Oj, 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 oj. Nie podpuszczam dziadam. Ale nie bo oni... nie mają tam tam tydu, Byśmy musieli kanał zmienić. Dobra już nasion chyba też nie mamy. To może masz. Não podemos ir de Vipa na Vipa. O, tá já, tá já. Muito obrigado. O Zasubi. O que essas palmas são? O que você está? Você está. A, você está na praia. O, eu encontrei o stralho. Eu já me gubi. Não estou. Raffich, você está na praia. Não estou a me empolgando, mas você não vai fazer a vida. Raffich, você está na praia. Eu acho que você também está na praia. Mas eu não estou a praia, Raffich. Mas eu não estou a praia. Eu já estou a praia. Eu já estou a praia. Eu não posso. Eu já estou a paraia. A eu estou a praia. Até mesmo. Eu estou a praia. Mas ela já tem a mulher, ela é apenas o primeiro lugar. Ele não está a verificada. Não, mas... Não, mas... Viu. 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 Viu oi. Oгу, mas jej afirar Social. Mas é possível a bola, que é fácil gêria. Não consegui uma carteira. Ou sempre. Viu. ошissom você fazia essa péssera. Viu, isso tudo está certo? Não sei onde é o Rafik, mas se você ver com ele, é um... Não tem muita coisa aqui. O, quantos aqui tem? Um não pensar em um... Não pensei em um... O, tem um. Estou um. Fica. Rafik, tem um. Ele é 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 um. Isso é isso aí. ... 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 Obrigado. Porque eu tenho taxas. E aí, ele está depois de fazer quatro estias e depois de estarmos aliados. A gente tem que agirar algo mais fácil... Ah, então vamos lá. O, Tariusz. O que é esse que é uma coragem de Rafinha. Não tem nenhuma coragem. O que é isso? Me ablokou! Você tem um dia? Então um sonho que eu não posso dizer. Eu tenho certeza que eu perdiço aqui. O que é que algo tão pequeno pode produzir algo tão grande, e que ele é um olhado. O que é um olhado? Um olhado! Um olhado? Um olhado. 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 Obrigado, Marcin. Olha só, o que é que ele faz? Ele vai até mesmo. Ele vai até mesmo. Ele vai fazer isso. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, 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 Pedro. Pedro, 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 Pedro. O que é isso? Eu vou cantar para a raça. Ok, você está aqui. Agora todos os pedem Pedro, Pedro, Pedro. O reino é um reino. Ele vai agora em um reino de pedro. Agora ele vai para um reino de fogos. Ele vai para um reino de fogos. Ele vai para um reino de fogos. Ok, você precisa de três lisas. Vamos lá. Vamos lá. Damian, descalqueça do seu vera. Eu vou para um reino de fogos. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Olha lá, o vero. A gente, olha! Super chat! Co tam się porobiło z super chatem? Wiesz co, Marcin to już mi dał dobre 5 minutos temu i dopiero wiesz, przyszło na ekranie powiadomienia. O, i Rafał, teraz bardzo dziękuję. Chodeczkę. Winko było, bardzo dobre, jagodowe. Bardzo dziękuję Rafałowi i Marcinowi. Paweł, spać. Już. Paweł, uderzaj w kimono. Już biegnę. Poprosimy wódeczkę na picie. Małowa. Chodź, Paweł, spać przy ugnisku. Nie mam ogniska. Wresnaście patyków. Już. No, o, coś wypadało? Por que o chão é tão caro? Por causa da taxa ou por quê? Ok. Ok. Tu są jeszcze lisy. To jest lis. Lis. Nie, Paweł jest... Ten nie z Torunia, tylko ten tam koło ciebie. Mile? Mas brava. Adam, pô, onde mieszka, mieszko. Mieszko, mieszko. Mói koleżko. Krzywousty. Krzywousty. Utrafiłeś w nasze gusty. Ja to ostatnio widziałem z nimi, ten sketch, jak, nie wiem, czy kojarzycie, jak poszli do sklepu. Tak. Tak. Kup dwie. Nie, no po co, no kup dwie. Ale przecież my tego nie wypijemy. Kup dwie. No nie, no daj spokój, no kup dwie. No dobra. Poproszę w skrzynkę wódki i dwie rążady. Tak się muszę ugrać. Dobra, teraz ja poromansuję. Zobaczymy, czy teraz się o coś uda. Jak się masz piękna. Noo, nie wciskaj. Jesteś bardzo wyrafinowana. Nigdy wcześniej nie czułem. Dobra, niektórzy ludzie spędzają całe swoje życie, próbując rozbić miłość. Nie jest to po to, aby ją rozumieć, lecz czuć. A dajmy to. I kurde zero i... Jak się masz piękna. Dobra, jedziemy dalej. Uważaj, że nasi sąsiedzi z zachodu jadają żaby. Jesteś bardzo troskiewa. Jestem pewien, że będziesz wspaniałą matką. Dajesz, może dajesz... O i minus pięć. No... Ja ją tu kurde chwalę, a... A to już byś chciał bzykać. Przecież kurda tu... Taki suchar, to jest ze skeczu. Ty kurde. Suchar. Nie no Marcin, już nie przesadzajmy. Nie, 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 nie. To już za ten. To już nie przesadzamy. Tak, jak działa. Tak, jak działa. Oh, kamienny pronie. Kamienne, kamienne, kamienne. Dobra, teraz tak. Sołyniki tam. Por que não vou deixar o fogo do chão. Não posso ver. Não posso ver. Não posso ver. Não posso ver. Eu acho que eu não vou colocar uma bruta. para um descanso. A gente não precisa popolá-lo, só que são essas lissas. Coi eu não é muito, mas eles estão aqui. Ah, porque você agora está aqui. Você é Paweł Krymaris. Siemanko. Siemanko. Paweł é Lovcão Búrge. Obrigado. Você está aqui, Karska Dziwaszka. Co que é? O que é que podem ser lissas? O que é Damien? Ok, eu vou te ajudar. Eu vou fazer alguma coisa para fazer alguma coisa para fazer. Vamos lá. O que vocês conseguirem fazer com o Plague Nidrana? Onde estão pióra? Aqui. O que é isso? Eu me enrolar com a sra. O que é isso? Agora você se aflita, tá? Sólo 3 estrações? O jeiro! O que é isso? Bub, porra! Não, eu não tenho que vergonha. Não tenho que vergonha. Obrigado. O que você... Jawou. Ok, vamos lá. Já já estou fazendo essas criações e bieguemos para você. Eu acho que eu tenho um pouco de um pouco. Eu acho que eu tenho aqui Eu acho que eu tenho aqui Muito obrigado, brava Dla... Bubra Bub, porra Não tem você Dobra, bieliga zabiłem A, noża nie mam Już Jak mnie obraża Zaraz ja chyba wypierdziele Z tej, z tej wioski Ociek um obraz Wtedy, gdzie mamy zrobić 20 km 20 km pętlę No to fajnie A pió nie mam jeszcze O, magazyn zasobów, bójka O, magazyn zasobów O, magazyn zasobów A tu mam lisy Będziemy budować nowy magazyn zasobów To bliżej tych Tych tam kuźni O, ile tu mam lisów, dwa lisy widzę Trzy lisy widzę A to ja tyle też widzę Tylko weź je trafną Zaraz pobiegnę do nas I gdzie to jest ten bieg, Paweł? Jaki bieg? Jaki bieg? No, Paweł będzie biegł O kuźwa, to są dwa niedźwiedzie Bieg po życiem No to przy okazji możesz Niedźwiedzi Nie wolno dopać żyta To jest gorzej, bo to nie tyle, że są niedźwiedzie To jeszcze są bandyci Damy po prostu Pało tej maczuki Jestem Gdzieś tu jest taka mapa Pięk A nie to... Kurde Zaryzykuję na niedźwiedzia pójść Ja zaraz... Może tego... A jest tafik zielony czy różowy? Nie wiem jaki ja jestem Ale cały czas trzy lisy mi tu latają Dobra, idę do ciebie Znaczy nie wiem czy ty jesteś Ten co myśli Każdy ma inne kolory Ja jestem zielony Przynajmniej u mnie I to już nie jest Pewnie To nie bieg... A wyścig rowerowy Aaaa myślałem, że bieg Eee... To na wyścig Na rowerze 20km To pyk w tym stanie Myślałem, że biegniesz na 20km Kurde, czemu to tak lata Nie ustanie w miejscu O... Widzę lisa O... Pany pięć tych brakuje Narzędzi... No ale teraz ważniejsze mamy... Musimy te lisy złapać... Tak w terenie to nie jest takie proste... Zwłaszcza, że tam piastki na drogach... Założysz szerokie opony... Dwie godziny 20km... No Paweł proszę Cię Dasz radę A to nie jest MTB? A nie MTP? Mi się wydaje, że to jest MTB Gdzie ten rafik jest? Jak do tej jaskini szliśmy to ja jestem mniej więcej w tym samym kierunku Ktoś do niedźwiedzi poleciały... Ktoś pomógł... Ktoś pomógł... No jak królik... Wiesz gdzie ta maczuka jest? Nie pamiętam... Czekaj Paweł... Żebyś też mi nie przeniesł Po prawej stronie miasteczka Po prawej stronie piastowi A ty w ogóle gdzie... A ty jesteś... O... Mamy Tu... No to idzieś przed siebie cały czas Idę Estou dois lison, senhoras? Eu tenho três lison, mas eu não posso atirar. Estimando. Ok, rap, eu vou para você? Eu já estou com um. Ok, sim. Você está em 260 metros de mim. Você está aqui. Eu vou para o Pabllo. Isso é um risco de segurança sobre a segurança sobre a segurança. Você está aqui. Não pode ser um risco de segurança. Vamos a ter um risco de segurança. E aí eu vou para você? Não. Não, não é. Não. Não, não é. Isso. O que é que você está aqui? 50 metros de mim. Certo, eu vejo liso, vejo liso. Eu vejo liso. Eu vejo liso. Eu vejo todos os olhos. Eu vejo dois liso do liso. Ok, eu vejo liso. Eu vejo os olhos. Olha, eu vejo um. A verão. Talvez um. Talvez um. Talvez um. Talvez um. Coração... O que? O que? Tô, tchou, tchou. Tch, tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Oooo, não é ruim. Dobra, você se interessou? F***, eu morri. Co é grana? Por que a gra me se mantém? Muita também se mantém. A mim não. A mim também não. O, tudo está mantém. A mim também está no lugar. Ok, eu estou atingindo. Ok, eu estou atingindo. A você está no lugar. Não sei. Ok, eu estou atingindo. Ok, eu estou atingindo. O que é isso? O que é isso? Eu estou atingindo. Eu estou atingindo. Um tomo. Ok, eu vou para o tempo. Eu vou para o raro. Um aliás. Um aliás. Ok. Ok, então temos um outro liso. Não consigo verificar o Rafinha. Sólo me o obra se mantém. Nós temos um outro liso liso antes do fim de junho. Sim. A isso já não foi muito. Sim. . 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 Tuz pod... Pod Medivalem. Ok, eu vou me beber. Onde está aqui? Gosto que foi o Niediedade. . 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 Eu preciso estar aqui com bandidos. Onde você está? Um pouco mais um pouco. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde você está, Adam? Onde você está? Onde você está, Adam? Não sei o que você está. Eu sou o Bracenel. Eu não sei o que o Bracenel. Onde está, o Bracenel. Obracé do Bracenel. Ouplem, eu não consigo. Eu posso sair de certo. O! Obrigado. Agora eu tenho um brancão. Como um brancão? O, você está. Ouviu, você está no怎么? O que você me deu? 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 Você me deu? Eu acabei de te dar, mas eu não me deu. Não, em geral. É isso aí. P***. Obrigado, Rafi. O, ok, eu tenho uma cebola. Obrigado. E o que você me deu? I piccione mięso. A eu não vou, Alex. A eu não vou. O, cês, Adam. Cês. Tô, eu vou te liso também. Então eu vou te liso também. Eu vou te liso também. Ok, agora eu vou te liso também. Ok, assim, eu vou te liso também. Eu vou te liso também, vamos. Ok. Ok, ok. Mas não é sólido, mas não é sólido. Mas são fechadas. Agora, o que é? Como é? Eu vou te dizer. Agora, não é sólido. Agora, não é sólido. Não. Não é sólido, que me atingiu. Ah, p***. Não é sólido. Não é sólido. E sólido. Colocaム e silêncio. Coloca... matem... Voloca... Vamos. Coloca de liburo. anything yoga. Agora, sólido. Agora, sólido. Não há no frost. E seolido, Não há sakura a logo. Não há apenas. O que é isso? O que é isso? 10... Eu vou comprar um barco. 50... 100... 100... 100... Ou seja... Isso é bom. Um barco. 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 TPM teve um barco. Um barco. Tua mãozima. Está na boca. Está na boca. Tua mãozima. Ficou em pedaço. Ficou em pedaço. Ficou em pedaço. Como você tem um pedaço? Ficou em pedaço. Ficou. Ficou. Estou fricando. Estou fricando. Eu não vou ficar com o chão. O que tem mais? Tudo foi desigual. Muito obrigado a senhora. A opção. Passou. Não é nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dobra, alteração. O que é o aumento? Ok. 1 czerwca 10 anos, está. O! No. No fajnie. Zobaczysz, te 20 km to moment. Tam średnio człowiek jeździ chyba, nie wiem, około 10 km, nie? Tak średnio jest na godzinę na rowerze. Tak, tak, tak. No. Z 10, to 2 godzinki i masz machnięte. No to już Adam do lata dociągniemy, nie? Tak, 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 tak. Tak, ugiłem. Dobra, ja chyba dzisiaj już nie pogram. A to co? Wywalę cię. Po prostu błąd połączenia z Epic Online. Aha. Epic? Masz to na Epicu? Nie, to mam na Steamie, tylko nie mogę zsynchronizować gry. Ciekawe. 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 Spoko, wiesz, sama może coś wiesz, koło północy zaczęli tam robić. No. No może. Ciekawe. Ciekawe. A czekajcie, tutaj, ale... Może tutaj jeszcze nawiozę. To pole. Ok, nie mam... Zresztą muszę jakiś worek ogarnąć. To jest jakiś prosty worek. O, no to powodzenia. Powodzenia życzę. Gdzie jest ta torba? To jest prosty worek. Cztery. Dzieścia kilometrów. Jeden trzydzieści. Z palcem. Dasz radę. Jeszcze ty, jako strażak, przecież musisz mieć kondycję. Przecież jeden trzydzieści to robią normalnie ten maraton 42 kilometry. Biegacze. Wreszcie potem świnkę będę musiał pójść, ale to już w następnym odcinku. Dokładnie. Jak co, to ma wolne... Zbierasz nawóz, patyk? Nie, patyk. Gorzej nie mogę go zebrać. Normalnie wyglądało, jakbyś nawóz zbierał po mnie. Pany, jak co, to ma wolne 29, 30 i 31. Nie wiem, jak robię pierwszego, także ten 31 może być, bo jak mam rano, no to odpada, nie? No nic, 31 pewnie odpadnie. Dobra, to się spiszemy. No dobra, tyle mi się udało kupić. Jeszcze może dokupię tego nawazu, ale to... O, dobra, puściło. O. O. Kusia. Nie, chłodek. No iż. Jeść się nawet nie opłacam. Pić się nie opłacam. Zostaw Rafi, to niech tój człowiek to robi. A ja sobie też doświadczenie napiję. Co za chłop. Dobrze. A szlachta nie pracuje, nie rapi. Tak. Dobra, to nawet się nie opłaca pić, jeść. To co pany, spanko, nie? No. Cię widzimy następnym razem. Tak. Dobra, to słuchajcie. Kurde, ale się fajnie dzisiaj pograło. Zajebiście. Dużo się zrobiło. Dzięki za wiary we mnie, ale jakoś nie daj wiary bym taki czas wykręcił. Dasz radę. Albo coś koło tego przynajmniej. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie mnie was tutaj potrzeba. No. A ja z tego poszedłem spać. Dobra, to już idę. Nie no, musimy się tutaj... Dobra, ja jeszcze tylko... Jednak? Jednak. Tak, no trudno. Ja jeszcze na koniec dnia dokończę ocieplanie Pawłowi domu. Dziękuję. Chodź teraz. Już, ostatnie trzy. Sekunda. No to przecież możesz później to zrobić. Już. Zrobione. Idę, lecę, biegnę. Już jest dwadzieścia po północy prawie. Ale i tak zajebiście my pograli. O, przyszedł ten co część się wąsem. Cało inny. Słuchajcie. Bardzo dziękuję panowie za dzisiejsze. Dzięki. Zajebiście było. Cię. Poczekaj. 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 I tym optymistycznym aktentem życzę dobrej nocy i spokojnego i kądu. Dzięki. Dzięki czaty, dzięki za całe dzisiejsze wsparcie i... No i przede wszystkim za wspólną górę i zawagę. Pozdrawiamy bobra. Poczekaj. Pozdrawiamy. Dziwne rzeczy, nie wiem. Na razie. Na lajkę. Na razie. Poczekaj. 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 Zany się Tuesday z tym właśnie zwierzę. Dливо. Poczekaj. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.